Não é possível. Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Desse jeito que ele tá falando tá boa, mil maravilhas. O último embate antes da eleição. Pra mim política não é vale tudo. Guilherme Boulos tira Pablo Marçal do sério em debate da Globo e mostra exame toxicológico para desmentir a acusação de ex-coach. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico. Data Folha em São Paulo. Ricardo Nunes perde força na reta final e candidato do PSOL aparece à frente na corrida pela Prefeitura. Tudo em aberto. Instituto aponta disputa embolada em Belo Horizonte e ameaça a Eduardo Paes no Rio. Rio vai virar baile. Disputas Brasil afora. Confira a repercussão dos debates entre os candidatos em outras capitais do país. Muitas vezes até em São Pedro. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Vamos juntos nessa manhã. Você que nos acompanha na TVT, no canal aberto, na Rádio Brasil Atual, na Rádio Cantareira e Heliópolis também. Você que vem com a gente todas as manhãs lá na Grande Salvador, na TV Crimurei, no Rio Grande do Sul, na Pop TV. E diga aí, de onde você está falando? De que cantinho do Brasil ou do mundo você está assistindo a gente agora? Conta de onde você está. Vamos lá, então. Vamos começar esse programa juntos? William Deluca, bom dia para você. Já tem muita gente espalhada por aí assistindo a gente? Bom dia, William, bom dia, Edu. Bom dia para você que está assistindo. Claro, William, o Brasil sempre está conectado com o ICL. No ICL Notícias 1ª edição, hoje Fortaleza, Ceará, Brasília, Teresina, Piauí, Vitória do Espírito Santo, Jarinu, São Paulo, Piranguinho. Nunca tinha ouvido falar em Piranguinho. Então, um beijo aos piranguinenses, aos moradores de Piranguinho e Minas Gerais que estão assistindo aqui ao ICL Notícias 1ª edição. William, falaremos sobre os debates. Ontem, 58 cidades no Brasil tiveram um debate, o último debate do primeiro turno. Obviamente, a gente vai falar sobre os mais importantes, em especial as cidades que ainda têm uma disputa muito grande acontecendo. Fortaleza no Ceará, Porto Alegre, Belo Horizonte com um empate triplo no Datafolha. 21 para três candidatos. Difícil ver alguma coisa assim acontecendo. E, obviamente, vamos falar sobre o debate que tem pautado as conversas políticas do Brasil inteiro. Tenho conversado com amigos do Brasil todo que perguntam sobre como está a situação aqui em São Paulo. E vamos falar, obviamente, sobre o debate morno. É o que eu posso dizer. Ontem, aqui em São Paulo, entre os candidatos, não sei se mudou muita coisa no cenário, mas vamos discutir isso hoje aqui com os nossos convidados durante o programa. Fico até às 10h30 da manhã no chat com vocês aqui acompanhando os comentários. Pois é, e vamos lembrar também, gente, que agora acabou, né? Não tem mais propaganda eleitoral na rádio e na TV. A gente está às vésperas das eleições. Quero aproveitar para te fazer o convite, então, que a gente vem com força total, com todo o nosso elenco aí nesse domingo, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, fazendo a transmissão, então, da apuração em todas as cidades brasileiras, de todas as principais capitais. Você vai acompanhar junto com a gente por aqui. Certo? O Edu está com a gente no domingo também, né? Acelerando. E espero que com boas notícias, né? É isso aí, como é que diz o ditado? Esperar o melhor e se preparar para o pior. Pior. É isso aí, a gente tem que estar pronto para qualquer coisa, porque a gente não controla o que vai acontecer, a gente controla o que a gente faz com o que vai acontecer. Mas deixa eu te falar, eu queria começar antes de tudo hoje, mandando um abraço muito querido. Eu não sei o nome dela, mas ontem eu fui no Shopping Santo Amaro renovar ali minha carteira de habilitação, ali no Poupa Tempo. E aí, quando eu estava andando no shopping, uma senhora veio e me deu um abraço, assim, Eduardo, eu queria falar com você, força, força, força. E repetiu três vezes a palavra, assim, a gente está muito contigo, olhou no meu olho, assim, sabe? Foi muito, muito tocante, muito bonito. E à noite, eu fui assistir um concerto, né? O Marco Schultz, que é o professor de meditação e yoga aqui, me chamou para assistir um concerto da Znatan Kaur, que é, enfim, uma cantora e uma devota, né? É de, enfim, ali do Bhakta Yoga, né? Que é aquele yoga de devoção, aquele yoga do canto. E ela fez um concerto de mantras e de músicas ali na Casa Vibra Hall, onde a gente fez o Despertar Empreendedor. Eu nunca tinha ido, foi, assim, foi realmente uma coisa maravilhosa. Quando eu saio do concerto, a mesma moça que estava no shopping chegou e falou, eu não acredito, duas vezes no mesmo dia, então eu quero repetir força, força e força. E me deu um abraço enorme naquela energia de ter ouvido os mantras, de ter entrado naquela vibe maneira pra caramba. Eu queria começar o programa dedicando a ela hoje e agradecendo essa mensagem de força que ela mandou. Muito bom, Edu, muito bom. Vamos já, então, para os principais destaques no nosso portal, slnoticias.com.br. Está aqui, né? Obviamente, é o debate em São Paulo, né? Que tem Marçal Contido e Nunes na mira, com Boulos no ataque criticado por Tabata. A gente vai falar e tem aqui também no nosso portal o Datafolha em São Paulo. Boulos lidera, Marçal sobe, mais rejeição dispara. Tem debate no Rio de Janeiro também com ataques à paz, Ramagem tentando se afastar de Castro e Cavalo Taradão. Quer saber o que é isso, gente? A Juliana Dalpiva vai explicar pra gente, porque hoje a gente recebe todo o nosso elenco pra conversar sobre o debate de ontem nas principais capitais. A Juliana vem pra falar do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre o Datafolha aqui em São Paulo e sobre o debate, obviamente. Se você perdeu ontem, não tem problema. Fica tranquilo, que a gente tem trechos liberados que a gente vai mostrar pra vocês e aprofundar aqui pra gente conversar. Demore também vem pra cá pra gente falar sobre isso. E aqui, né, gente, outro tema que o Demore vai trazer pra gente também no programa de hoje. Carro de Tainá de Paula, vereadora do PT, é atingido por tiros na Zona Norte, no Rio de Janeiro. Atentado que aconteceu na noite de quinta-feira. Então o Demore vem conversar com a gente sobre isso, né? Chamando atenção muito grave que aconteceu aqui, né, gente? A gente lembra o que aconteceu com a Marielle, né? Vereadora também, na época que foi assassinada. E agora a gente tem mais um caso aqui envolvendo também uma vereadora da esquerda, uma vereadora progressista do PT. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa de hoje. Edu, vamos começar falando de fim de mundo? É isso que você traz pra gente pra destaque de hoje? Ou são as bets ligadas ao fim do mundo? O que que é? Vamos falar de um monte de coisa hoje. Eu não sei mesmo, viu, gente? Aqui não é combinado não, eu não sei. Eu vou até começar dando um palpite sobre o Datafolha que saiu ontem, mas como é sexta-feira? Como é sexta-feira? A gente começou outro dia falando sobre esses temas polêmicos, esses temas que muitas vezes são até difíceis da gente falar pra gente, né? Só dando algumas notícias. Primeiro, em relação à Fatal Models, a gente entrou ontem com uma denúncia no Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores, tá? A gente finalizou todo o processo na polícia, né? De entrar com todo o material, com as queixas-crimes, eu acho que chama, eu não sou especialista na questão. Entramos com tudo, fizemos não só o BO, como os registros das ocorrências, levamos as provas todas pra lá, e quando eu digo provas, não é só a caixa que foi entregue, levamos todas as imagens de câmera, todos os posts que foram feitos, os vídeos originais, né? Então, a primeira parte, e é a primeira parte da nossa defesa na justiça, e nessa defesa a gente vai acionar também os mecanismos que a gente acha pra que a empresa seja punida pelos erros que cometeu. Vamos ver se foram crimes que cometeu, me parece, mas quem decide isso é a justiça. Então, tudo isso já foi feito, é importante a gente dar esse feedback pras pessoas, né? E também dizer que o post, que eu não falei isso aqui no N1, o post feito pelo Vitória, na verdade, feito pela Fatal Models em collab com o Vitória, esse post, ele foi apagado do Vitória, e assim, a gente fica feliz com isso ter acontecido. O perfil da Fatal Models saiu do Instagram, então, eles provavelmente não aguentaram a chuva ali de comentários, falando pra eles assim, o que vocês estão fazendo não é correto, vocês estão editando um vídeo, vocês estão falando coisas que o Eduardo, nem o ICL falou, e começaram respondendo, não deu, começaram apagando, não deu, começaram bloqueando, não deu, e tiraram o perfil do ar. Então, no Davi contra Golias, a gente está falando de pessoas que têm milhões e milhões e milhões e conhecem todo mundo, não sei o quê, no Davi contra Golias, o Davi, o pequenininho, está aqui com a força da sua comunidade, fez um site sair do ar por não aguentar as críticas, fez um post ser retirado do ar também, e mostrou o seguinte, que a gente é osso duro de ruer, e não adianta vir com pressão pra cima da gente, não que a gente não se curva a pressão. Mas pra gente começar aqui, na sexta-feira, pegando esses temas que são polêmicos, que são duros, que são difíceis, mas trazendo o bom humor pra alertar, que eu acho importante, vamos com esse vídeo aqui, com desenhos, charges e etc, falando sobre as bets, que eu achei super interessante. A gente outro dia mostrou a dança do tigrinho, aquela, quer dançar? Quer dançar? E eu falei que depois vou dançar aqui, o cerão na mão, um dia eu vou fazer aqui. Mas aí hoje vamos com outra peça aqui, que usa o humor pra denunciar essa questão das bets. Vamos colocar, antes de falar sério, vamos usar o humor também aqui pra acordar a galera na sexta-feira. Põe aí. Ano 2029. O mundo foi dominado pelas empresas de apostas. Tudo virou bet. Bet Busão, Bet Hospital, Bet Escola. Pet Shops se transformaram em Bet Shops, onde chitosos e tigrinhos saem no soco pra delírio dos apostadores. Os caminhões betoneira continuam sendo betoneiras porque já tinham Bet no nome, só que não transportam nada de concreto. Apenas tiram racha valendo dinheiro. As Elizabeths têm parte do nome confiscado por questões de direitos autorais. Agora elas se chamam só Elisa. Beta Caroteno deixou de ser um nutriente e virou uma casa de apostas comandada por cenouras mutantes. As pessoas só podem ouvir músicas de um artista. Beethoven. Entrevista de emprego, amizades, casamentos, todas as relações humanas passam a ser decididas por apostas. Um belo dia, Carlos descobre que seu casamento acabou porque o jogador Fagner tomou um cartão amarelo no jogo contra o Vasco. Sim, o Fagner faz parte do elenco do Corinthians em 2029. Desolado, Carlos olha pro cachorro e diz, aposto que ela ainda me ama. O cachorro responde, aposta quanto? Ricardo Scarpa, parabéns. Esse é o nome do artista, né? Ricardo Scarpa. Eu acho que no Instagram ele tá arroba Scarpa Ricardo. E sim, né, cara? Trazer aqui, às vezes, como uma porta de entrada pra... Ali pra cabeça das pessoas, pro... pro bom senso, tentando trazer as pessoas de novo pro bom senso, usar o humor. Já vamos falar mais algumas coisas de bets, mas antes eu só trazer alguns dados em relação... Ontem saiu uma data folha, né? E o importante sempre com essas pesquisas é comparar não uma pesquisa com a outra, que tem metodologias diferentes, a pergunta que elas fazem, que depois elas todas colocam como rejeição, são perguntas completamente diferentes, e isso explica num instituto um candidato ter, sei lá, setenta e tantos por cento de rejeição, no outro ter quarenta e poucos, né? A matemática não explicaria, mas como a pergunta é diferente, então você não está comparando laranja com laranja, você está comparando ali coisas diferentes. Mas o data folha, ele vem fazendo, né, periodicamente as pesquisas, então a gente compara data folha com data folha. E o que aconteceu no data folha que foi divulgado ontem? Primeiro, você tem uma alta dentro da margem de erro do Boulos, né? Você tem uma queda no limite da margem de erro do Nunes e você tem uma alta um pouco acima da margem de erro do Marçal. Então põe aqui o gráfico só para mostrar para as pessoas, então está aqui o título, né? O Boulos lidera, Marçal sobe, mas a rejeição do Marçal dispara. Põe o gráfico primeiro que eu mandei para o pessoal ali das intenções de voto, só para a gente poder acompanhar aqui, por favor. Então está aqui coisas que são interessantes de ver nesse gráfico, William e Vivi. O Boulos é muita consistência, muita consistência no voto dele. E até quando as pessoas perguntam se você tem certeza se vai votar naquele candidato, se já está fechado com a sua decisão, ele é o que tem, não surpreendentemente, por conta desse comportamento, o maior percentual de eleitores que tem certeza que vai votar nele. Aqui a gente tem o Ricardo Nunes, que subiu muito com a propaganda de televisão, mas quando subiu muito na propaganda de televisão, as pessoas passaram a conhecer, muita gente não conhecia o prefeito de São Paulo. E obviamente, quando você está em primeiro lugar, você é o cara que recebe mais ataques, ele recebeu esses ataques, não conseguiu se defender de muitos desses ataques, até porque alguns desses ataques são absolutamente indefensáveis, e caiu bastante da última pesquisa para cá. O Pablo Marçal, que vinha de uma trajetória de alta muito grande, no episódio com o Datena, aquilo machucou muito essa trajetória dele, e ele começou a conseguir voltar com a queda, não é à toa que você tem isso aqui, fechando boca de jacaré e abrindo boca de jacaré, que a gente fala, porque o voto que um ganha é o voto que o outro está perdendo, porque os dois disputam o voto, principalmente do eleitor bolsonarista. Não é à toa que os dois juntos têm mais ou menos 50%, que é a votação do Bolsonaro aqui em São Paulo também, tudo em grandes números. O que a gente olha hoje? O Marçal com uma tendência de alta, o Nunes com uma tendência de baixa, e o Boulos consolidado numa faixa de votação bem alta. Quer dizer o quê? Quer dizer que é absolutamente imprevisível o que vai acontecer. Quais são os trunfos de cada um? O trunfos do Boulos é essa consistência do eleitor e da eleitora dele, principalmente eleitora, porque o Boulos é muito forte entre as mulheres. O Nunes, ele tem um trunfo também. E aí é importante a gente falar a máquina. Mas o que é a máquina? Olha como é importante esse trunfo. Eu recebi ao longo da semana várias denúncias e eu, enfim, eu estou repetindo exatamente como foi. Foram denúncias que eu recebi. Eu não tenho como provar a não ser, pelo que eu vi, principalmente ontem, quando eu fui lá na Zona Sul e rodei bastante na Zona Sul. As denúncias dizem o quê? Dizem que as subprefeituras do Nunes estariam colocando uma pressão enorme nos comerciantes dos bairros, todas, obviamente, ligadas ao Nunes e querendo reeleger Nunes, porque se o Nunes é reeleito, os gestores das subprefeituras, eu vou usar até um nome, os donos ali das subprefeituras vão continuar com o poder que tem. Então, o que eles estariam fazendo? Eles estariam colocando uma pressão enorme nos comerciantes locais para deixar todas aquelas bandeiras, propagandas do Nunes e dos candidatos que apoiam o Nunes e para não colocar e tirar toda a propaganda de outros candidatos. E que quem não fizesse isso sofreria fiscalização e sofreria, enfim, todas as consequências. e a subprefeitura pode fazer isso, ele pode tornar a vida de um comerciante um inferno, mandando fiscal e mandando ver se o negócio está em dia, etc. E eu fui ontem, rodei muito e é inacreditável como só tem, só tem propaganda de gente que apoia o Nunes. Só, não tem nenhuma outra e muita propaganda. Então, isso é o poder da máquina, isso é o poder de você ter o cara que fiscaliza na tua mão, a subprefeitura na sua mão e esse poder da máquina não é desprezível. O que o Marçal tem a seu favor? Esse momentum positivo e momento é uma coisa que vale muito na eleição. Mas qual é o outro dado que meio que mostra que essa subida do Marçal tem ali um teto e é um teto muito poderoso, um teto muito forte? O próximo gráfico do Datafolha que é o gráfico da rejeição. E a gente vai ver uma coisa aqui que poucas vezes a gente viu na política brasileira que é uma alta da rejeição que só ganha força. Então, o Marçal não só ele é o mais rejeitado como a consistência dessa alta da rejeição é gigante. Não é um movimento da última semana ou do último mês. É um movimento à medida que as pessoas vão conhecendo o Pablo Marçal e sabendo da história que o cara já foi preso que o cara dava golpe em velhinha que o cara fazia parte de uma quadrilha de crimes digitais que o cara colocou a vida de um monte de gente em risco que um dos alunos dele lá ele mandou fazer uma maratona o cara não estava preparado o cara morreu fazendo a maratona e todas as outras confusões do Marçal e ouvindo ele falar ah, porque mulher mulher que é inteligente não vota em mulher e coisas assim a rejeição do cara não para de subir tanto é que a gente vai ver aqui no debate ontem esse número é o número que desespera o Marçal o outro anima ele e esse desespera então ontem ele tentou fazer o personagem ali do cara controlado que tem proposta pode ser que o ajude pode ser que seja tarde demais vamos ver eu acho que as urnas vão dizer isso o Boulos apesar de ter uma rejeição grande ele tem aqui uma estabilidade muito grande na rejeição ela não mudou muito muito ao longo da pesquisa e a grande vantagem do Nunes é que a rejeição dele medida pelo Datafolha é uma rejeição muito baixa mas que nas últimas semanas marginalmente subiu então esses são os trunfos esses são os perigos para cada um dos candidatos mas é uma eleição onde tudo ainda pode acontecer você pode ter um segundo turno com qualquer dois desses três candidatos Boulos Nunes e Marçal vamos falar sobre outro assunto aqui rapidamente que eu separei para a gente que é o seguinte saiu a lista de bets ali do Ministério da Fazenda e essa lista ela está sofrendo modificações ao longo dos últimos dias então tem bete grande que tinha um monte de gente comemorando do que tinha ficado de fora porque o dono tinha sido preso investigado com lavagem de dinheiro etc aquilo que estava fora passou a ficar dentro então tem empresas que estavam fora da lista de bets que um monte de gente comemorou alguém deve ter mexido seus pauzinhos aí alguém deve ter acionado seus contatos o lobby nisso aqui é muito forte e obviamente eu estou falando isso a resposta oficial sempre vai ser o seguinte não, não é nada disso é porque eles estavam devendo tais documentos a gente tem que ser técnico a gente sabe como é que é a resposta e a gente sabe como funciona a vida o fato o fato o que aconteceu talvez a gente nunca vá saber mas o fato é que várias novas empresas conseguiram entrar ali naquela lista que é uma lista de centenas de bets que vão poder operar no Brasil e essa lista que é a lista aprovada hoje isso é uma matéria exclusiva da Folha de hoje ela inclui assim donos das bets um monte de gente investigada e condenada por um monte de crime um monte de crime alguns exemplos aqui põe aqui nos trechinhos a lista de donos das empresas de apostas online pré-autorizado a operar no Brasil inclui nomes já investigados por participação em jogo ilegal e um condenado por exploração sexual de vulnerável o Ministério da Fazenda divulgou nessa semana a relação das bets aquilo que eu falei agora atualizada com 205 sites ligados a 93 empresas então entrou uma turma volto a dizer que a galera estava comemorando o que está fora está comemorando de bobo porque já entrou aqui procurada a pasta ainda não se manifestou sobre processos ligados a donos de empresas vamos ver alguns exemplos para vocês aqui por exemplo a matéria traz mais exemplos a empresa Bingo Fortuna ligada aos sites de aposta Amabete Bete Fortuna e Fortuna Play tem como único sócio Antônio Aparecido Ferreira foi condenada a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável e aí eu digo para vocês não é à toa a gente está aqui no site aqui no ICL a gente falando de grupos ligados à questão da prostituição grupos ligados à questão de aposta grupos ligados à questão da cerveja porque no final das contas em algum lugar tudo isso se comunica e não sou eu que estou falando basta você entra no Netflix no Amazon Prime entra assiste um filme e você vai ver que são mercados que sempre tiveram o jogo do bicho as apostas em cavalos enfim as redes de tráfico de mulheres e etc pedofilia no final das contas elas têm pontos de conexão não são necessariamente a mesma coisa mas têm pontos de conexão vamos seguir para mais um exemplo aqui por favor aqui ó o sócio da Bingo Fortuna também foi réu em ação penal no âmbito da operação checkmate sobre o suposto esquema envolvendo jogos ilegais de caça-níqueas a ação foi anulada anos mais tarde pois a justiça considerou ilegais as escutas ou seja teve a escuta os caras ouviram o negócio ligando ele ao crime mas como fez de uma maneira ilegal é o que diz o processo então está anulado mas a gente sabe quem é o cara a gente sabe quem é o cara aí pá e nota o advogado do cara diz que não pode ser divulgado o que que levou a condenação o segredo de justiça mas vamos para o próximo só pegar mais dois exemplos de outras que a gente tem aqui vamos lá a fazenda ainda autorizou a operação até dezembro da JBD Comunicação o pernambucano Jorge Barbosa Dias dono dessa JBD Jorge Barbosa Dias por isso o JBD provavelmente foi investigado em 2018 por suspeita de lavar dinheiro proveniente de jogos de azar chegou a se tornar real no ano passado mas a decisão relacionada a outro envolvido suspendeu a ação a reportagem questionou o advogado Eugênio Aragão que representa Dias mas ele preferiu não comentar vamos para o próximo aí e o último agora só o último exemplo que eu peguei para vocês não então peguei só esses dois exemplos aí eu peguei para vocês aqui alguns e depois ler essa matéria da Folha que vale muito a pena ler tem vários outros exemplos e tudo ligado a jogo do bicho lavagem de dinheiro aí vocês viram ligado também a questão de prostituição e etc da exploração da prostituição prostituição é uma atividade absolutamente legal no Brasil mas a exploração da prostituição é absolutamente ilegal no Brasil e é isso é o que é a acusação aqui em relação ao dono de uma dessas bets mas o importante é a gente dizer o seguinte a pergunta que eu fiz aqui desde o começo é para onde vai esse monte de bilhão que a galera está ganhando do povo pobre a resposta como eu disse no primeiro dia é que esse monte de bilhão está indo em boa parte para financiar o crime no Brasil financiar o crime mesmo além de não gerar nada em termos de produção essas bets a gente está cacifando com orçamento por exemplo maior que orçamento militar da maioria dos países do mundo a gente está cacifando o crime no Brasil e na cara de todo mundo na cara de todo mundo olha só ontem o André Graziano que aliás fez aniversário outro dia então aproveito para deixar aqui parabéns publicamente para o André Graziano então faz direito Edu então faz direito para dar feliz aniversário para o André Graziano tem que falar André Graziano senão não vale não é possível não assiste o rolê CL ensina para ele ensina para ele tem um meme o Rodrigo Viana foi falar André Graziano e falou aí ele pegareou e falou André Graziano então para falar André Graziano tem que falar André Graziano ah então é uma zoação não ao André é uma zoação ao Rodrigo e ao André também ninguém fala André Graziano é só isso então eu queria deixar os meus parabéns ao André Graziano isso uma beleza e mostrei agora tirando a parada da brincadeira ele me mandou uma parada mega séria que é o seguinte e eu entrei e falei não, não, não não é possível não é possível olha como essa empresa de bet faz anúncio olha alguns dos anúncios que essa empresa de bet faz eu não decorei o nome mas vamos botar aqui eu mostro para vocês acho que é pagol.bet então está lá no Facebook isso tudo a gente tirou do Facebook exemplos das propagandas que elas fazem eu me empresta 20 reais para eu pagar uma conta eu indo fazer a boa com os 20 reais na pagol ou seja o que ele está dizendo para você enganar primeiro se endividar porque é isso pegar dinheiro se endividar com teu amigo mentindo para apostar realmente meu irmão é assim vamos vamos fazer aqui o obituário da moral vamos fazer aqui meu irmão o enterro da ética vamos fazer a cerimônia fúnebre meu irmão da moral e da ética acabou isso aqui eu entrei hoje para ver eu entrei hoje para ver está tudo lá está tudo lá propaganda que é feito aí a gente fala não mas poxa as pessoas pedem para fazer com responsabilidade a lei manda isso aqui é responsabilidade desde quando eu me empresta 20 reais para pagar uma conta ou seja você mexendo com ali com a confiança de um amigo pô eu estou ferrado me ajuda aí eu dando a risadinha do Mutley quem não assistia quem não é mais mais velho que nem eu não vai lembrar do Mutley mas Mutley era o cachorro do Dick Vigarista então aí eu indo fazer a boa com os 20 reais na Pagol mas tem mais põe a outra aqui olha aqui ponto de vista peço um dinheiro para o meu amigo e ele não me empresta aí o cara aqui incentivando as pessoas para pedir dinheiro emprestado para apostar ou seja tu não tem dinheiro emprestado pede dinheiro emprestado para apostar terceiro põe aqui da mesma turma ponto de vista meu cachorro vendo eu falar que ia parar de apostar aí o cachorro desesperado é o lance assim do estímulo do vício e daquele negócio aqui ele está ridicularizando quem está tentando largar o vício imagina um cara que está ali viciado na cocaína e quer largar a cocaína e tu faz uma propaganda ridicularizando desculpe a palavra mas sacaneando quem está querendo largar o vício da cocaína o cara está aqui e está lá na internet e pode de alguma maneira pode se está lá você quer ver outra coisa que pode recebi ontem um vídeo de uma pessoa que assiste o programa e tem filhos acho que um tem oito anos a outra tem ou outro não sei né tem ali alguns meses só né então também não sei se o mais velho é homem ou mulher mas eu sei que tem duas crianças uma ali com menos de dez anos e a outra com alguns meses ele assistindo os programinhas no youtube infantis dessas crianças aí olha o que a propaganda que aparece no meio do programa infantil põe aqui por favor vamos lá aqui ó ele botou no mudo ó show do gustavo lima com vai de bet e sai e volta o programa infantil irmão isso não pode aqui ó e ele apertou por lá mas são 45 segundos isso é coisa pra criança se não as crianças estão ficando viciadas eu poderia até falar tem dois perigos aqui poderiam ficar viciada no Gustavo Lima e no vai de bet dois perigos enormes pras nossas crianças mas vamos focar no vai de bet vamos focar no vai de bet cara e detalhe vocês já devem ter colocado algum vídeo no Youtube quando você todo mundo aqui que está assistindo já deve ter colocado algum vídeo no Youtube quando você posta um vídeo no Youtube ele te pergunta conteúdo adequado para crianças ele faz essa pergunta e você tem que responder então apesar do perfil que a pessoa está assistindo porque o Youtube pode falar ah mas o perfil de quem estava assistindo era do adulto mas o programa meu irmão não tem nenhum deixa ver eu nem sei que programa é esse porque meus filhos já cresceram então eu não vejo mais esse programa mas é tipo um Peppa Pig da vida põe aqui de novo só para a gente está vendo é um programa do coelhinho aqui ó eu não sei qual é esse programa do coelhinho com passarinho irmão o Youtube sabe que quem assiste esse programa não é o William De Luca Vivi o Eduardo Moreira e não tem nada errado assistir mas esse programa não é feito para isso é feito para criança e está a propaganda de bet para criança não pode não pode mas pode mas pode porque todo mundo faz então são essas coisas que a gente tem que estar enfim ligado denunciando e cobrando explicação e cobrando explicação porque sinceramente cara sinceramente pô as autoridades não estão atuando nada irmão e quando a gente vê por exemplo os malucos que estão ganhando nessas eleições assim o poder de disputar o cargo de gestor das principais capitais do país são pessoas que não poderiam estar disputando e por que elas não poderiam estar disputando não poderiam estar disputando porque cometeram um monte de crimes inclusive nessas eleições crimes eleitorais mas não foram punidos a gente viu várias bets aqui de pessoas que deveriam ter sido punidas e não deveriam ser donas de bets mas por que que são donas de bets hoje em dia porque não foram punidas tiveram processo anulado tiveram porque no Brasil se tu tem grana se você tem grana no Brasil você pode ter a certeza de que a justiça vai pender pro teu lado sempre tem uma frase do Calvin sabe o Calvin Haroldo aquele personagem que tem de tirinha do é eu esqueci alguma coisa Harrison né o o sobrenome do autor que é é brilhante mas o Calvin Haroldo né tem uma hora que ele tá o Haroldo é o bicho de pelúcia o tigrinho de pelúcia que ele ele dá vida ao bichinho de pelúcia e conversa ali né e aí ele conversando com o Haroldo ele fala pô não sei o que é isso que aconteceu isso é mega injusto aí o o Haroldo chega e fala o seguinte pra ele o bichinho de pelúcia fala mas Calvin o mundo é injusto aí ele fala eu sei mas o problema é quando ele não é injusto a meu favor e essa eu guardava na minha carteira porque isso fala muito dessa moral que é a moral que vale pras pessoas se for injusto a favor delas tá valendo se o mundo é injusto a favor delas tá valendo e a nossa justiça ela é uma justiça que permite que a injustiça sempre valha a favor dos que tem grana e a injustiça nunca valha né quando são as pessoas mais pobres que cometeram essa injustiça então se se o cara ali fez o mesmo o mesmo delito cometeu o mesmo delito cometeu o mesmo crime entendeu é não respeitou a mesma lei aí você tem duas justiças aí abre uma árvore de probabilidade justiça pro pobre justiça pro rico dois mundos completamente diferentes então falta o nosso judiciário começar a agir de verdade que não tem agido e agora uma aqui ó vocês mandaram várias matérias do Calvi aqui a galera adora o Calvi e deixa pra gente finalizar aqui deixa eu trazer pra vocês uma matéria da fórum hoje que é uma pesquisa interessantíssima que fala sobre a questão do Twitter olha que olha que coisa assim estranha como o ser humano é porque o ser humano é estranho né cara é um bicho pouquíssimo muito menos inteligente do que a gente imagina né e muito mais suscetível aos vícios aos hábitos que ele acaba criando e deles se torna refém então tá aqui ó suspensão é o que diz a pesquisa suspensão do X melhorou a saúde mental de um em cada três usuários brasileiros irmão é muita coisa o negócio tá há pouco tempo fora do ar um de cada três brasileiros melhorou a saúde mental a gente tá falando de milhões qual programa do Ministério da Saúde fica comigo aqui qual programa do Ministério da Saúde consegue em um mês melhorar a saúde mental de um terço dos brasileiros nenhum irmão e imagina que tu ia gastar assim dezenas centenas de milhões de reais num programa pra poder endereçar a questão da saúde mental e você não ia conseguir melhorar a saúde mental de dezenas de milhões de brasileiros em questão de um mês pois é sem gastar nem um centavo simplesmente cumprindo a lei simplesmente cumprindo a lei a saúde mental de um em cada três brasileiros melhorou agora põe olha que olha que coisa estranha é o ser humano após a suspensão da rede social X no Brasil um terço dos usuários relataram melhora na saúde mental através das entrevistas feitas com mil e quatrocentos mil e quatrocentos e cinco pessoas de várias regiões do Brasil um em cada três brasileiros afirmaram melhora na saúde mental após o bloqueio da rede social que era muitas vezes associado ao ambiente tóxico eu saí do Twitter há um tempão atrás 100% por causa disso e foi assim brutal a diferença que fez na minha vida em termos de melhorar a minha vida e minha saúde mental sair do Twitter então eu afirmo isso além disso 74% ou seja mais ou menos três em cada quatro que seria 75% dos entrevistados afirmam que já tinham diminuído o uso do X que bate com aquela matéria do Financial Times que eu mostrei aqui outro dia as pessoas estão usando mesmo que não estão aguentando agora por que eu falei que o ser humano é um ser estranho bota outro trechinho da matéria aqui apesar disso por outro lado a pesquisa também mostra uma realidade curiosa apesar de sentirem que melhorou a saúde mental 76% diz que se o Twitter voltar vão voltar a usar a rede social e aí é por isso tem um meme Edu é um pouco de droga um pouco de salada tem um meme é um pouco de droga um pouco de salada faz bem mas a pessoa quer voltar mesmo se for sendo mal mas é por isso que eu digo o seguinte William tem muita gente que questiona e é legítimo o questionamento que é o seguinte olha as pessoas que tem que decidir se vão apostar ou não as pessoas que tem que decidir se vão se endividar para apostar ou não você não pode interferir na vida das pessoas mas determinados produtos como sei lá a cocaína ou a aposta do tigrinho ou a gente está vendo aqui o uso de uma rede social que tem todos os elementos de vício porque ela mexe com esse lance do rage da raiva do ódio que é o que mais engaja e que libera libera substâncias químicas viver químicas iguais as que as drogas liberam então quando você pega os neuroreceptores ali no cérebro e vê todos os elementos químicos que você tem a acetilcolina a adrenalina cara todos que tem ali e pesquisa um cara que é viciado em droga pesquisa um cara que usa as redes sociais e fica esperando o like e recebe um like a sensação que ele tem quando recebe um like a sensação que ele tem quando alguém ataca ele é a sensação que ele tem quando ele responde quem ataca ele aquela assim o thrill of the hunt a sede da caça a emoção da caça o fugir e lutar toda essa sensação ela vai viciando então chega num ponto que você não pode deixar você não pode deixar um negócio assim liberado pra todo mundo poder escolher o quanto quiser porque as pessoas elas não têm essa capacidade a gente está falando assim em termos físicos fisiológicos elas não têm essa capacidade elas criaram elas criam caminhos mentais elas criam caminhos mentais que eles não conseguem sair deles eu li uma vez eu adoro estudar a fisiologia do sistema nervoso e etc um pouco de neurociência mas o que que é como se no cérebro da gente é uma das melhores metáforas que eu já que eu já vi ele funciona da seguinte maneira como se fosse uma pista de esqui que tivesse nevado você quando faz uma vez aquele caminho você faz uma pequena trilha ali na pista de esqui e ela afunda um pouquinho a neve na segunda vez você consegue com alguma facilidade sair daquela trilha porque ela é uma trilha que é bem rasinha se você começa a fazer aquele mesmo caminho na neve muitas vezes esse caminho vai ficando cada vez mais fundo mais fundo mais fundo mais fundo e no final você não consegue sair dessa trilha a única forma seria alguém te tirar dessa trilha e deixar nevar ali novamente pra te dar liberdade de fazer outras escolhas então quando você é submetido a vícios que são assim controlados pela mídia pelo poder do capital pela grana por um monte de coisa as pessoas te obrigam a criar esses caminhos mentais você não consegue sair e aí você tem sim que regular você tem que colocar ordem no negócio entendeu? porque vira um problema de saúde pública o resumo disso aqui é o seguinte que já deveria ser óbvio pra todo mundo mas ainda não é as redes sociais elas são hoje em dia um problema de saúde pública as bets são um problema de saúde pública é muito fácil pras pessoas admitir que as drogas são um problema de saúde pública agora elas tem que começar a entender que esses outros essas outras questões o álcool é um problema de saúde pública então a gente tem que tratar esses problemas como problemas de saúde pública mas saibam que a tentação de voltar pro X ela não é só sua ela é de um monte de gente mas faz bem ficar fora desse caldeirão de ódio perfeito isso que você trouxe a gente tinha falado já eu dei o testemunho aqui pra mim minha vida ficou muito mais leve eu nunca fui heavy user do Twitter nunca usei muito o Twitter justamente por isso mas eu sinto até aqui no nosso noticiário eu sei que o William sempre usou muito mas também foi muito a vítima de ódio mas até no nosso próprio noticiário ficou mais leve embora a gente traga notícias muito pesadas também mas mudou a nossa dinâmica aquilo que a gente via a toxicidade do Twitter muito legal esse artigo que o Edu trouxe é isso a gente perde uma ferramenta importante não é uma ferramenta onde a gente fazia muita pesquisa pesquisa de vídeo de informação de pauta por conta disso obviamente a gente perde ferramenta por conta da incapacidade do seu dono de seguir as leis do país em que ele quer atuar mas também as pessoas tem uma uma óbvia restrição em voltar pra rede social que é uma rede social muito tóxica tem partes desses comportamentos reproduzidos porque eu sempre acho também que os comportamentos não tem a ver muito com a rede tem a ver também com o comportamento humano esse comportamento de troll de internet no Blue Sky já tem gente reproduzindo um pouco desse comportamento no Threads um pouco menos mas obviamente isso estava muito disseminado no Twitter tinha um algoritmo feito pra isso pra treta pra briga pro ódio ter mais visibilidade ter mais ataque então isso funcionava muito bem no Twitter foi fabricado esse algoritmo recentemente pelo Elon Musk pra isso acontecer então tem muita gente dando graças a Deus que o Twitter foi embora é tipo droga mesmo a pessoa conseguiu se livrar entrava sempre tava sempre dentro fazia a mão mas precisava continuar dentro e muita gente inclusive é tanto droga que quer voltar como o Edu trouxe nesse artigo da fórum pra gente mesmo fazendo mal as pessoas querem voltar porque apesar de ser importante ainda faz muito mal pras pessoas e aí só pra gente arrematar interessante também que o Elon Musk dobrou tanto a aposta dobrou tanto e teve que voltar atrás pediu pro Twitter ser desbloqueado e não conseguiu eleição tá aí ele queria ele pediu na sexta-feira passada então era pra ter voltado no começo da semana era o que ele queria e não conseguiu então muito bom isso também e deixa eu só fazer uma lembrança sou lembrado aqui pelo meu amado pai eu não me toquei hoje é dia 4 de outubro e 4 de outubro é dia de São Francisco de Assis e é um ser humano pra muitas pessoas pra mim uma pessoa santa santo quer dizer inteiro a origem da palavra pra outros um avatar que representa muita coisa um avatar como um símbolo no sentido de que representa muita coisa e um cara que fala muito dessa questão da transformação o cara era um burguês filho de burguês pra uma pessoa que resolve se dedicar à vida dos mais pobres é uma pessoa que resolve abraçar essa questão ecológica a gente tá falando ali no começo do século XIII e o cara abraçando a questão ecológica dos animais e etc e eu acho que é uma lembrança de uma humildade ele achava o seguinte caramba como servir alguém ele no caso servia a Jesus Cristo e ser humilde perante aquele que quis ser o mais humilde de todos que andou com as pessoas doentes que andou com as pessoas que eram rejeitadas por terem outra religião por serem prostitutas por serem como esse que foi o mais humilde como eu posso ser humilde diante desse e aí adotou toda aquela aquela vida austera aquela vida de pobreza aquela vida né de virtudes segundo o que se entende como virtudes ali né no 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 pensamento de São Francisco de Assis e e eu acho muito especial muito especial a gente lembrar a figura dele uma figura tão importante para tanta gente ele foi escolhido né como a personalidade do milênio passado né então em mil anos o mundo inteiro eu lembro que teve uma análise de um monte de cientistas e etc ele foi eleito assim a maior personalidade do milênio passado eu sou devoto de São Francisco meu filho mais velho se chama Francisco por causa de São Francisco então uma lembrança aqui que eu sei que muita gente é devota segue admira São Francisco de Assis hoje dia de São Francisco de Assis um abraço para o seu Francisco e para os nossos Franciscos também né a gente tem um monte por aqui né Franciscos especiais aqui com a gente também mas vamos lá vamos falar de Datafolha gente e vamos falar também do debate de ontem né faltam dois dias vamos começar falando aqui por São Paulo não teve cadeirada no debate de ontem da Globo né nem troca de soco entre assessores mas não faltou pressão e tensão também no debate de ontem o encontro foi marcado por um embate que a gente viu particular entre o Marçal e o Boulos e uma possível prévia do que pode ser né esse segundo turno das eleições só que dessa vez o Boulos é que tirou o Marçal do sério né a gente tem alguns trechos do debate eu vou passar para vocês desde o início para quem não acompanhou a gente trazendo um pouco aqui do contexto o Marçal já começou na primeira na primeira palavra dele um aceno ao eleitor evangélico aproveitando ali na fala dele quando ele homenageou o Cid Moreira né que morreu ontem ex-apresentador do Jornal Nacional e o Marçal chegou também gente a propor entre aspas aqui um jejum de crime para combater o problema de roubos de celular na cidade vamos entender melhor o que ele disse ou não tem o trecho aí do debate você me diz depois no próximo ano vai ter um jejum de crime no primeiro mês né do próximo ano bandido vai ter que praticar essas coisas em outra cidade ou então vai ter que arrumar um emprego aqui eu não consegui entender a proposta assim por acaso nesse debate o Pablo Marçal vendo a rejeição que o Edu trouxe para a gente agora há pouco precisou moderar o discurso porque senão o risco de ficar fora do segundo turno existia se ele promovesse mais uma atitude deslocada por exemplo o risco dele ficar fora do segundo turno era real então a gente teve uma outra versão de Pablo Marçal mais leve menos provocativa foi algumas vezes provocado como você lembrou pelo Boulos mas o Marçal estava mais leve mas nessa vez ele trouxe proposta pela primeira vez na campanha muitas propostas ruins outras propostas que outros candidatos já trouxeram mas o mais curioso e acho que o mais chamou a atenção antes era o teleférico o teleférico ligando as periferias de São Paulo que era uma proposta do Pablo voltou a repetir ontem mas o jejum de crime ninguém conseguiu entender exatamente qual era a proposta dele agora uma coisa que pega muito Edu não sei se você tem notado eu anotei ontem vários termos que o Pablo usou durante esse debate e ele usa uma junção de termos dessa cultura coach de prosperar com a cultura evangélica com a cultura religiosa jejum é um termo muito religioso prosperar é um termo muito religioso ele usou ontem muitos termos que são ligados a essa cultura evangélica e essa cultura de coach parece que essa essa mistura funciona muito com ele a teologia da prosperidade né e esse trabalho e eu fico assim tão chateado com o que fizeram com o termo coach por quê? porque a Vivi atleta esportista eu também a vida inteira fiz esporte assim nunca fui campeão brasileiro de nada mas fiz alguns esportes me dedicando bastante e assim e a figura do técnico é uma figura tão importante na vida de tanta gente né a gente tem tantas crianças que o técnico de futebol teve um papel tão forte né no atletismo no vôlei a gente tem figuras aqui no Brasil Zé Roberto Guimarães Miguel Ângelo da Luz né o próprio Bernardinho eu tô saindo aqui da questão política do como essas pessoas conduziram grupos ali e a palavra coach vem desse técnico eles tentam falar que coach vem do condutor antigamente do carro não mas esse coach que a gente conhece os caras se apropriaram né dos coaches principalmente os coaches americanos da NBA da NCAA que é o basquete universitário americano e poxa acabaram acabaram com um termo que era um termo assim bacana sabe o coach do esporte tem muito isso mas aí o que você tem você tem esses coaches de meia tigela esses coaches picaretas que ficam vendendo atalhos pra você de uma maneira milagrosa e sem esforço simplesmente mentalizando ou da noite pro dia resolver os problemas da sua vida que é muito sedutor que todo mundo tá passando perrengue as pessoas sofrem né a verdade a verdade fundamental do budismo a gente tá falando de um monte de mil anos pra trás é Dukkha Dukkha é o sofrimento então é isso todo mundo sofre é o coach picareta não coach técnico mas o coach picareta eu tenho uma uma forma milagrosa aí de repente ele percebe que o cara da teologia da prosperidade também tem uma fórmula milagrosa em um determinado momento eles falam por que a gente não se junta imagina se eu coach começar a ser meio pastor nessa história e você pastor começar a ser meio coach a gente pode ganhar dinheiro dos dois lados a gente pode ganhar dinheiro desde a oferta que o cara faz ali até o curso que a gente vai vender pro cara então tem essa união e não é não é nova e aí eu vou te falar no meio dessa confusão você já tem envolvimento já há bastante tempo dos coach com os religiosos com as criptomoedas aí juntou os três que também promete um ganho milagroso não sei o que e agora por mais incrível que pareça por mais louco que pareça você está começando a ter o envolvimento de alguns religiosos com as apostas e eles estão tentando encontrar uma maneira porque é outra maneira para ganhar dinheiro agora eu só queria deixar uma informação para todo mundo que está assistindo tem uma coisa que todo mundo que faz os cursos de coach de picaretas e eu já dei muita palestra hoje eu não dou mais palestra mas eu já dei muita palestra e nesses eventos motivacionais onde eu palestrava tinha essas figuras forjadas ali no mundo dos coachs picaretas da pirâmide de cursos ali e você sabe que eles são fascinados e acreditam piamente no hipnotismo então todos eles fazem cursos de hipnose eles aprendem a como fazer hipnose e eles acreditam nas técnicas dele de hipnose então quando por exemplo o Marçal participava dos debates e ficava fazendo aquele gesto com o dedo repetido repetido e virando assim etc ele ali estava na cabeça dele hipnotizando as pessoas quando ele ontem vocês me mostraram hoje que eu não assisti o debate ontem quando ele ontem mostrava o negócio que olha pra sua mão agora vê se você reconhece e tal e aí você faz uma sugestão de uma coisa que a pessoa vai acabar reconhecendo ali o meu ah não sei o que o meu número minha letra isso na cabeça dele é hipnose então o Marçal trabalhou ao longo dessa campanha inteira com esse conceito que é um conceito muito popular entre a turma dos coaches picaretas que é o conceito da hipnose então na cabeça dele ele está e eu estou afirmando isso pra vocês na cabeça dele ele está hipnotizando a população pra votar nele o que é o importante aqui discutir hipnose não hipnose não é discutir o seguinte qual o caráter de uma pessoa qual o caráter de uma pessoa que tenta convencer as outras a votar nele usando uma técnica que ele acredita de hipnose ou seja eu estou querendo eu estou querendo enfeitiçar as pessoas pra que votem em mim eu estou querendo que as pessoas saiam do seu senso de julgamento pra votar em mim eu estou querendo que as pessoas deixem de pensar por si mesmas e obedeçam a uma ordem minha então independente da hipnose não hipnose funciona não funciona etc o caráter de uma pessoa que tenta conquistar o voto das outras através de uma técnica de hipnose cara sem brincadeira é um caráter pra mim absolutamente deprimível sabe é é baixo sabe é sujo é feio é é imoral sabe ele tentou ontem Edu ele entrou tentando aquela coisa de um caráter mais sereno né mais sério e tal não conseguiu muito o Boulos botou bastante pressão o Boulos chegou a dizer que ele não tinha que não tinha nada no olhar dele que não fosse vaidade e o Marçal saiu do sério tem dois trechos que eu vou chamar mostrando pra vocês vamos chamar o primeiro então depois eu chamo o próximo vídeo pra vocês acompanharem vamos dar uma olhada a onda aqui no debate quer falar que eu tenho olhar de vaidoso igual o seu Zona tava indo tudo tão bem você quer fazer gracinha Boulos se você quiser fazer gracinha me chama e vota no 28 aí agora o lobo tá aparecendo por trás da pele de cordeiro tava demorando mas apareceu aí o lobo na pele de cordeiro aí teve mais um deixa eu chamar mais um também que foi quando o Boulos também tirou conseguiu tirar o Marçal do sério falando sobre a misoginia do oponente vamos ver agora Marçal uma outra coisa que eu queria te perguntar eu acho que ficou muito claro nessa eleição o seu desprezo pelas mulheres a maneira como você trata as mulheres o que você já falou das mulheres o seu desrespeito pelas mulheres eu vi outro dia um vídeo seu dizendo que as mulheres teriam um crânio melhor menor que o dos homens e que teria que quebrar pra ficar igual uma coisa assim horrorosa assustadora eu queria saber porque que você odeia tanto as mulheres e o que você diria pras mulheres paulistanas desses absurdos que você já disse isso é um papinho de esquerdopata maluco igual você que fala isso eu sou casado com uma mulher a Ana Carolina inclusive tá aqui num debate você virar pra mim e falar que eu não gosto de mulher quem não gosta de mulher é alguém que tem boletim de ocorrência aqui por agressão por violência doméstica você quer colocar isso na minha conta diferente do que esse cordeirinho tá mostrando aqui esse aqui sempre foi eu eu não tenho marqueteiro não tenho dinheiro público não tô te enganando igual eles tão enganando vocês com dinheiro público ouvir eu sou até casado com uma mulher eu tenho até um amigo gay imagina eu tenho até mãe como é que eu posso ser machista nasci de uma mulher como pode como é que pode eu quando eu era mais novo tinha até um menino preto na minha sala não é assim que as pessoas falam eu tenho minha cunhada minha cunhada ela é casada até com uma pessoa gay então pô como é que eu sou cara numa boa chega 2024 a gente vai continuar ouvindo isso calado 2024 a gente vai continuar não se revoltando com isso entendeu eu não sabia dessa história do crânio essa história que o Boulos falou sendo fato isso eu sempre coloco no campo da hipótese porque independente de quem fala enquanto eu não vejo eu coloco sempre no campo da hipótese é premissa de vida hoje tá é óbvio o Boulos ele tem muita credibilidade ele goza de muita credibilidade né então eu eu tendo a acreditar mas eu só acredito vendo agora se o cara falou que cara o crânio da mulher é menor que o crânio do homem então tem que quebrar o Edu isso frenologia deixa eu trazer o dono da palavra frenologia inclusive não não Edu fica pra aula ele ensinou ontem me dá aula aí desse pedaço antes de eu ir embora deixa eu sair o cara falou essa parada a gente aprendeu isso ontem com ele bom dia bom dia comunidade voltamos a falar de frenologia bom dia Vivi bom dia Will tem um vídeo dele gravado num determinado podcast no qual ele fala o crânio da mulher é menor e portanto você precisa de um espaçador de um alargador botar dentro a campanha acho que o Nunes está usando isso muito na campanha aliado com essa fala que ele fez que mulher é inteligente e portanto não vota em mulher e que cabe assim com aquela do Tales que falou que Deus me livre uma mulher CEO agora a gente teve eu já estou dando spoiler aqui que não deveria dar a gente está fazendo cada gravação aqui de aulas que a gente vai mostrar pra vocês assim que vocês não tem ideia são as melhores aulas mais inspiradoras mais fortes que vocês já vão ter visto na vida na vida inteira de vocês e pode botar cinema Netflix pode botar o que quiser que nada vai barrar o que está vindo por aí que a gente já gravou e uma delas e uma delas foi com a Marion Ali filha mais velha do Mohamed Ali que gravou assim contando a história a biografia do pai com dados inéditos que nunca saíram em nenhuma biografia do Ali que é uma das pessoas que mais tem biografias escritas em lugar nenhum do mundo aqui vai ser exclusivo no ICL e ela falou exata ela começou a aula da história do pai falando sobre a história do racismo e essa questão do crânio e ela passa na linha do tempo é exatamente é exatamente o que os o racismo científico essa pseudociência dizia sobre o crânio das pessoas negras né então isso que o Marçal que vocês estão falando que ele falou e eu acredito em vocês falou é assim é coisa de 400 anos atrás entendeu é esse o nível de 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 arcaico sabe de reacionário de de doença cara desse cara é impressionante se o cara falou é inacreditável eu falei ontem aqui no ar tem um filme sabe Django você assistiu sei 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 o Leonardo DiCaprio tem uma cena que é assim antológica quase no fim do filme que ele pega um crânio ele serra o crânio e ele está fazendo toda uma exposição que na época era considerada científico através da dafrenologia depois cai em descrédito é caracterizado como uma pseudociência inclusive lombroso e toda essa gente no qual ele diz existe aqui uma área no cérebro que é atribuída a submissão e ele diz que existe pelo amor de Deus hein gente toma todo cuidado com isso porque assim isso é o roteiro que eu estou dizendo para não render corte que eu nem vou falar a palavra em si ele diz no crânio dessas pessoas dos escravizados existe uma área que é biologicamente correlata a submissão e ele está utilizando isso como se ele fosse uma figura eloquente inteligente capaz de entender porque que aquele determinado contexto social cultural estava estabelecido como se a violência que ele praticasse contra as pessoas não tivesse absolutamente nada a ver como se aquelas pessoas fossem geneticamente biologicamente inferiores estão sujeitas a submissão e portanto faz parte de uma ordem natural das coisas que elas sirvam os mais capazes mais fortes mais esclarecidos Edu é absolutamente veja a minha questão para encerrar meu raciocínio a minha questão aqui é essa não se trata de uma disputa político partidária o que o Marçal significa o que o Bolsonaro significa é a continuidade de um projeto escravocrata que enxerga o ser humano através de medidas muito biologicistas que entende que existem seres humanos que são mais fortes e mais fracos por natureza e essa é a premissa elementar de basicamente todo o regime totalitário que já ascendeu na história da humanidade é contra isso que a gente está lutando é isso aí contra o conceito de second class citizens é isso aí ou seja de cidadões de segunda classe que na constituição americana existia para a população negra bem vamos lá bom programa valeu querido bora bater mais recorde aqui estamos na liderança da audiência só para avisar todo mundo viu um beijo e vocês não tem ideia das novidades que estão vindo aí no ICL tchau vamos lá então Cesar bom dia e voltamos para esse tema o pessoal está brincando aqui comigo no chat falando que eu pirei mas que você é o nosso farol da sabedoria é demais maravilhoso programas infantis em especial dos Estados Unidos tem um quadro que é sempre a palavra do dia a palavra do dia hoje é todo dia a gente tem a palavra do dia com Cesar Calejão que é bom para a gente conhecer mais Cesar novos termos novos conceitos é bom demais ser o Cesar com a gente aqui muitas vezes eu também não sei e você me socorreu ontem por exemplo no telão que eu falei nossa o que é aquele acrônimo ali eu não sei e você é isso aqui então é isso é essa troca eu aprendo todos os dias também com vocês obrigado pela oportunidade gente um beijo vamos lá gente tem mais um VT que eu quero trazer aqui agora um vídeo para a gente conversar com o Cesar que foi o Bolus usou nesse último debate antes da eleição para rebater aquelas acusações do Marçal relacionadas ao uso de drogas o exame dele um exame toxicológico é difícil né consegui foi consegui no estúdio vamos traduzindo para as pessoas exame sobre drogas sobre os de drogas tá e a gente tem esse vídeo vamos olhar uma invasão de propriedade privada você vai ficar do lado do MST ou você vai ficar do lado da GCM como é que você vai fazer para lidar com esse conflito de interesse chefe da segurança olha o nível do Pablo Marçal né gente eu tenho o orgulho de ter atuado no movimento sem teto que aliás nunca invadiu a casa de ninguém que fique claro que o movimento fez foi pegar imóveis que estavam ilegais abandonados com mais dívida de imposto que o valor do próprio imóvel e transformar moradia deu casa para mais de 15 mil famílias vai lá na Haguebe em São Mateus na Bento Guelf vai lá no planetário do Parque do Carmen Itaquera 2.600 apartamentos sendo construídos eu não fiz esquema enganando as pessoas como você fez lá na África Marçal a gente garantiu casa para as pessoas é isso que importa a gente tem que fazer exame toxicológico na produção que rodou o vídeo errado se fizer exame toxicológico tem alguns ali que eu acho que não vão mostrar que nem o Bônus mostrou gente vamos assistir o vídeo o vídeo agora vamos lá quem acompanha os outros debates e acompanha e viu a campanha toda viu qual é o jogo do Marçal ele mente de maneira descarada hoje mais uma vez tentou me associar aqui a uso de droga falando de biqueira já tinha feito isso outras vezes usando um homônimo uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu tentou fazer isso no debate passado usando uma passagem que eu tive na minha adolescência de depressão e querendo associar isso aí ao uso de droga é falta de limites esse cara não tem moral não tem ética por isso age dessa forma e agora tenta se colocar com ai me perdoe me desculpe é assim que age é um lobo em pele de cordeiro mas pra gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação porque é baixo porque ataca família eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito tá aqui fiz o exame toxicológico vai subir agora na minha rede social faça o seu Marçal faça o psicotécnico também candidato pois é é curioso porque o Marçal utilizou esse argumento basicamente a campanha inteira de que no último debate ele demonstraria a prova cabal de que o Boulos era o usuário de cocaína chega o último debate foi esse da Globo ontem ele não tem absolutamente nada apresentar o Boulos a meu ver estrategicamente faz o exame eu tava até conversando internamente no ICL algumas pessoas acham que não é o caso não seria o caso de fazer o exame ou não eu não vejo problema nenhum de fazer o exame e de apresentar numa hora estratégica como essa no sentido de dizer o senhor estava me acusando de alguma coisa tá aqui o exame que derruba cientificamente a cretinice que você tava querendo avançar e aí o Marçal se vê meio perdido porque nossa então quer dizer que ele fez o exame será que o Marçal toparia fazer a mesma coisa considerando que ele acusou o Boulos de ser drogado né agora pra encerrar e passar pra vocês é curioso um cara que acendeu com base em todo tipo de golpe dando golpe em idosos que tá metido assim de cada 10 amigos figuras próximas ao Marçal 12 estão envolvidos com alguma coisa ilícita ou tráfico de droga ou facção criminosa o que quer que seja e esse cara quer apontar o dedo nessa direção pro Boulos um cara que sai da classe média ainda na pós-adolescência pra lutar por moradia considerando as pessoas que não tem um teto sobre as cabeças então é inacreditável agora infelizmente o Marçal representa os anseios de boa parte da população muito por conta do que o GCA explica no pobre direito o que a gente viu aqui e ele tem um certo nível de ressonância que pode sim levá-lo pro segundo turno ontem como eu vejo ele tava nervoso ele tava desorientado em alguma medida foi mal como eu vejo o Pablo Marçal foi mal no debate ontem se isso é o bastante pra causar algum tipo de dano o Demori vem pontuando isso ele é um cara que evidentemente demonstra sim ter muita resiliência apesar da rejeição ter subido bastante vamos ver o que acontece no próximo domingo agora eu acho que o problema e assim eu já disse isso algumas vezes o problema de ter uma figura como o Pablo Marçal da extrema direita é que ele puxa o debate pro centro se você não se posiciona em relação a alguns temas mais ao centro você acaba sendo visto como extremista que é a ideia dele ele repetiu isso algumas vezes sobre o Boulos que o Boulos era de extrema esquerda pra criar um contraponto eu acho que existe uma clara tentativa de criminalizar o usuário de drogas eu já falei algumas vezes também que eu sou a favor da regulamentação do uso de drogas pra que as pessoas tenham liberdade de poder usar drogas e sejam tratadas caso tenha alguma edição que não seja um uso recreativo leva o debate pra um lugar muito ruim um debate de criminalização do usuário que eu acho que é um retrocesso pra gente nesse debate mas acho que o Boulos criou um fato um fato de pelo menos um debate nas redes sociais e aí tá aqui o meu exame tá aqui cadê o seu agora vai fazer o psicotécnico como o Boulos disse que o Marçal deveria fazer acho que meio que o jogo virou um meme o próprio Marçal tinha prometido a campanha inteira que ia trazer documentos pra provar que o Boulos era usuário no último debate o Boulos provou que não é usuário de drogas se isso interessa alguém no debate tá aí a prova e aí o Marçal perdeu mais esse argumento não sei se tem impacto negativo em nenhuma das duas candidaturas mas acho que o Boulos pelo menos conseguiu gerar um fato em cima de uma acusação falsa que ele sofreu a campanha inteira e esse exame do Boulos ele postou nas redes sociais dele também acho que concordo com você acho que ele fez muito bem e deu pra perceber que ele deixou o Marçal numa situação complicada ele não esperava por essa passou como você falou a campanha inteira fazendo essa acusação terminou no último debate acho que foi uma sacada genial do Boulos mas vamos lá gente quero trazer agora o Demore pra gente conversar mas antes vamos dar uma passadinha pra chamar o líder é minha gente olha aí chama o líder mais de 3 mil pessoas na frente da Jovem Pan hoje a gente tá com mais de 31 mil pessoas nos assistindo é isso né 4 mil pessoas à frente do segundo colocado chama o líder e podemos mais chamamos agora então o Leandro Demore que acompanhou ontem de pertinho o debate em Porto Alegre ele vai trazer aqui os detalhes pra gente inclusive com vídeos também com alguns trechos a gente tem aqui o vídeo da Juliana Enchente do Melo Rosário também deixa o Demore chamar pra gente então os principais destaques agora Demore bom dia pra você eu fiz a mesma cara do William porque eu não conheço nem Juliana Enchente nem Melo Rosário mas tudo bem a gente vai falar dessas pessoas aí é o que eu tenho aqui você mandar o Demore vai explicar eu tô tranquilo que aparentemente eu não sei do que estão falando nem eu é obrigada pela sua participação do Demore você volta no domingo até domingo obrigada viu especial das eleições e tchau e foi embora é gente ô cara ô Vivi você sabe quanto eu gosto de você é muito é demais até não consigo transmitir assim de longe sabe mas é a Juliana Brizola no caso que é uma candidata e o Melo ontem na verdade vocês tiraram a minha deixa eu só deixa eu explicar vocês vão entender tem um negócio aqui gente porque a gente não tem TP aqui telepronta a gente vai que vai na raça mas tem uma marcação aqui que são os nomes dos VTs aí falaram assim no meu ponto ó o Demore vai chamar os VTs tá ele pediu três só tem dois avisa pra eles quais são eu avisei fui na retranca entendeu porque eu não assisti os vídeos então só pra não parecer que eu sou louca eles ficam tirando sal da minha cara entendeu um pouquinho assim também 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 não é o caso para piorar para piorar eu estou entrando no ar agora né ao vivo aí eu vou fazer uma denúncia aqui uma denúncia importante igual a Juliana Dalpiva eu estou apurando no meu celular o André Uzeda o André Uzeda me manda Demore vamos com esses dois cortes aqui aí ele me manda os cortes dos vídeos para eu assistir então vocês esperam aí que eu vou assistir para ver qual foi aí pra eu ajudar pra eu te ajudar fala Vivi avisa pra ele quais são aí eu vou na retranca a Juliana enchei vamos fazer assim ó vamos fazer assim o Demore não viu a gente não viu vamos ver junto vamos ver junto então vamos vamos fazer react eu assisti o debate de Porto Alegre ontem vocês tiraram a minha alegria que eu queria assistir de São Paulo mas aí por dever de ofício eu assisti de Porto Alegre e na verdade girou muito em torno daquilo que a gente imaginava que é a questão da enchente então eu separei agora tirando a brincadeira separei alguns treços ontem mandei pro pessoal o pessoal cortou pra gente pra gente ver mais ou menos como foi em Porto Alegre pra gente também espalhar pra nossa audiência o quanto bate ou não bate na política institucional eleitoral no voto a questão da emergência climática em maio a gente tinha a capital do Rio Grande do Sul completamente alagada muito por conta do excesso de chuvas mas também porque o sistema de proteção às enchentes que foi construído na década de 70 com vários quilombos de dique várias casas de bomba falhou falhou por falta de manutenção responsabilidade direta da prefeitura municipal de Porto Alegre senhor Sebastião Melo que lidera as pesquisas e aí então vamos ver como ele lidou com isso ontem no debate no debate que aconteceu entre o Melo a Maria do Rosário que é a candidata do PT e a Juliana Brizola neta do Leonel Brizola que é a candidata pelo PDT então temos aí duas candidaturas de esquerda com alguma força pra chegar no segundo turno e talvez se unir contra o Melo não sabemos exatamente o que vai acontecer então Vivi vamos lá ver os vídeos juntos podem colocar o primeiro aí pra gente vamos isso Melo tu disse que a enchente ela foi muita chuva né tu não acha que tu tem alguma responsabilidade tu coloca a culpa no governo estadual no governo federal muitas vezes até em São Pedro vamos falar com seriedade o sistema não resistiu a quantidade de chuva dos 400 municípios do Rio Grande do Sul só tem um caminho refazer o sistema emergencialmente e fazer um sistema novo e compartilhado com os três governos eu não transfiso responsabilidade se eu não defendo a cidade quem é que vai defender se o prefeito não defende a cidade não cobra do governador não cobra do presidente não é um bom prefeito bom não é um bom prefeito até porque ele falou um pouco antes disso César que o sistema antinchente é de responsabilidade do governo federal isso é mentira não é tanto não é que na próxima resposta ele falou que instalou geradores e está reformando a casa de bomba então não é Porto Alegre tem várias casas de bomba Porto Alegre está 5 metros acima do nível do mar é uma cidade praticamente no nível do mar então ele mentiu porque quem construiu o sistema foi o governo federal nos anos 70 durante a ditadura mas o sistema não é de responsabilidade do governo federal de modo nenhum o Melo ontem fez um debate agressivo acima do tom começou o debate falando que a militância do PT e do PSOL cuspiam no carro dele falou que num tom super machista falou que as duas a Juliana e a Maria do Rosário estavam casadas para bater nele o tempo todo agressivo com elas em nenhum momento deixando espaço para elas falarem elas tentando fazer um debate mais qualificado e aí jogou toda a responsabilidade para cima do governo federal em relação ao sistema de enchentes tem um outro vídeo também da Maria do Rosário trocando uma conversa com o Melo durante o debate podemos ver esse também Vivi? Podemos o que não dá é para usar a chuva torcer para chover falar com a pessoa que realmente tem a minha solidariedade também para poder arrumar voto eu não faço isso nunca fiz isso na política e não vou fazer chuva de oportunismo deputada não é comigo não é o meu jeito de ser político seja por favor mais respeitoso porque ninguém torce para nada dar errado nessa cidade eu lhe ajudei muitas vezes ajudei quando a chuva caiu aqui e o senhor não conseguia falar sequer com o Equatorial o senhor não fez nada de urbanização o senhor não fez nada na cidade de regularização fundiária e onde fez na Restinga eu lhe trouxe a emenda um milhão de reais o senhor sabe quanto eu contribuo com essa cidade Demori as últimas pesquisas em Porto Alegre a última que a gente teve foi Atlas Intel há uns dias atrás mostram ainda assim o Melo alguns pontos à frente todas as pesquisas têm mostrado uma trajetória de subida muito grande da Juliana Brizola dizem que tivesse mais alguns dias de campanha talvez a Juliana fosse para o segundo turno junto com o Melo agora o que que explica o Melo na liderança em Porto Alegre depois da cidade ter passado talvez por uma das maiores tragédias da sua história isso tem a ver com o que a gente comenta aqui de que a realidade dos fatos é menos importante do que a narrativa hoje em muitos lugares você acha que isso tem a ver também com o cenário de Porto Alegre? Olha Will é multifatorial como toda a questão da política aí a gente viu o próprio Melo usando um termo chuva de oportunidades metade do estado alagado pessoa sem casa gente morta pessoa destelhada até hoje não cabe como que bate isso no eleitor parece que aparentemente está tudo bem as pessoas não se importam a própria Maria do Rosário falando quando ela fala você não conseguia nem falar com a Equatorial Equatorial é a empresa que comprou a CE que era a empresa pública de energia o Melo teve que tentar falar com a Equatorial pelo Twitter para a Equatorial tentar retomar a energia elétrica nas casas de bombas para evitar o alagamento da cidade esse é o prefeito de Porto Alegre foi um inepto agora é multifatorial porque o Melo e aqui a gente fazer uma análise o mais o mais fria possível ele é um bom candidato porque William ele é um cara que veio de periferia ele foi vereador várias vezes foi deputado estadual é um cara que tem uma imagem reconhecida como um homem do povo ele não é um cara ele é um cara que trabalha na prefeitura para as elites ontem ele falou que aliás ele vai fazer a mesma coisa que o anterior o prefeito anterior o Nelson Marquesan que acabou com o DEP que era simplesmente o departamento de esgotos pluviais que cuidava da manutenção do sistema anti-enchente o Marquesan extinguiu extinguiu o órgão que cuidava para a cidade não alagar um privatista neoliberal o Melo vai na mesma direção o Melo governa Porto Alegre para as construtoras hoje quem manda em Porto Alegre são construtoras grandes redes atacadistas supermercados é isso que ele faz governa para os ricos ontem ele falou que ele vai privatizar agora o DEMAI o DEMAI é o departamento de águas também de esgotos municipais que absorveu a gestão do sistema anti-enchente então ele não falou privatizar ele falou parceirizar é uma palavra nova eu não sabia você sabia essa não conhecia vamos parceirizar vamos parceirizar o negócio só que o Melo ele é um cara que tem um rosto popular eles acertaram muito no tom da campanha a campanha do Melo é boa é bem feita colocaram um chapéu de palha nele botaram ele na rua o cara trabalhando aquela ideia do cara trabalhador que vai conversar com as pessoas e a campanha da Maria do Rosário que é a segunda candidata ela é uma campanha sem centro é um monte de coisa é uma campanha dela caminhando por parques tentando ser uma campanha pra cima pra frente trazer alegria pra população e tal mas ela terminando agora a campanha de televisão eu não conseguiria apontar assim pra esse lado que foi então acho que teve sim uma questão de campanha quando a televisão entrou o Melo se fortaleceu tanto é que a Juliana Brizola também vem se fortalecendo tem aí uma questão de votos divididos da esquerda não são duas candidatas que digamos assim como candidatas se dão lá muito bem tanto é que se dessem poderiam ter se juntado pra fazer uma chapa única eventualmente pra tentar derrotar o Melo isso não aconteceu e aí possivelmente teremos o segundo turno aí a ver eu acho até que Maria do Rosário porque a votação em Porto Alegre para o PT e para a esquerda geralmente é uma votação consolidada é mais ou menos a lógica do Bolos como eu venho falando no programa aqui já há algum tempo eu acredito muito mais no Bolos de 25 pra mais do que 25 pra menos a Atlas era a única que estava dando 25 pra mais as outras todas 25 pra menos o 25 pra menos não é voto do Bolos só é voto do PT da esquerda em São Paulo na capital que é muito consolidado acho difícil ser 25 pra menos talvez 24 mas assim acho difícil o Bolos fazer 20 21 eu acho que faz mais a Maria do Rosário tem um pouco também desse benefício então possivelmente Melo e Maria do Rosário e aí essa semana saiu uma pesquisa importante mostrando que eventos climáticos que traumatizam a população quando eles acontecem em ano eleitoral eles tendem a beneficiar o atual mandatário isso é muito engraçado as pessoas já estão tão preocupadas que elas se preocupam inclusive em trocar o prefeito mesmo que o prefeito tenha cometido as barbaridades administrativas que o Melo cometeu então é mais uma preocupação é mais uma a pessoa tá com ansiedade climática então ela não quer tá com ansiedade de um próximo governo o que é que vai vir por aí vai trocar tudo o que é que a pessoa vai fazer então é uma tendência vamos manter isso aí que tá e tentar fazer com que a pessoa melhore o que ela errou isso é uma tendência quando os eventos climáticos traumáticos acontecem antes do ano eleitoral tende a beneficiar os seus adversários porque tem mais tempo de você estressar o argumento e provar que teve interferência negativa do atual governante então o Melo se beneficia de uma série de fatores que acabam comportando aí tem um antepassismo muito forte em Porto Alegre tem muito dinheiro de gente aí que tá do grande capital que tá colocando grana os caras nos últimos anos criaram várias ONGs aí que é meio que umas ONGs meio fachada Instituto Cultural Floresta que é uma coisa que faz doações doa farda pra polícia militar doou vários Starlink durante as enchentes no interior do Rio Grande do Sul com dinheiro do Elon Musk então se traveste um pouco de ONG humanitária mas na verdade é uma parada super ligada a institutos liberais neoliberais MBL Brasil Paralelo vamos lembrar que o Brasil Paralelo é de Porto Alegre então todas essas forças que hoje estão operando na extrema direita com a guerra cultural dentro das ONGs isso aí tudo o Instituto Cultural Floresta no auge das enchentes estava sendo anunciado na principal rádio e principal amissora do Rio Grande do Sul que é a RBS como se fosse uma coisa super partidária supra partidária isenta neutra bonitinha que está ajudando as pessoas na enchente na verdade é um braço da direita como é Brasil Paralelo o vice-prefeito de Porto Alegre é apresentador da Brasil Paralelo então tem toda uma confluência de forças aí que acaba empurrando o Melo para esse segundo turno por todo esse contexto que a gente está vivendo Perfeito Demore perfeito obrigada pela análise super importante a gente precisava passar para o Porto Alegre para entender e assim eu preciso me despedir do Demore e assim gente eu vou de novo fazer o que a produção pediu aqui tá então já vou avisando vocês agora está escrito assim para mim print corvo do rei se coloquem no meu lugar nada faz sentido no quadro do Demore hoje nada faz sentido print corvo do rei Demore é com você querido não digamos que isso aí tem a minha cara também essa entrada hoje então está tudo certo a culpa é minha Vivi fica tranquila eu só quero fazer aqui gente olha muita gente muita gente não eu acho que a maioria das pessoas quando a gente faz isso principalmente na nossa comunidade a imensa maioria nos apoia porque nós não temos no Brasil uma tradição de fazer leitura crítica da imprensa no Brasil é um crime você criticar colegas da imprensa ninguém critica ninguém gosta critica sim Vivi nos grupos privados de WhatsApp para os amigos no bar aí fala cobras e lagartos inventa coisa e tal agora sim crítica honesta sobre o trabalho da imprensa não existe no Brasil lá fora em vários países tem veículos que são dedicados só a fazer crítica de imprensa no Brasil é um pecado você compra briga com todo mundo os caras não me convidam mais para congresso da associação não sei o que eu não sou uma convidada para nada faz anos faz anos para nenhuma eu não vou nem citar porque são todas literalmente todas não me convidam mais para nada e ó não estou nem aí porque não estamos aqui para fazer amigos né Vivi a gente está aqui para atender uma audiência de 30 mil pessoas que está aqui para se informar e entender o que acontece no mundo ontem à noite no Rio de Janeiro cidade que onde foi assassinada a tiros dentro do próprio carro a vereadora Marielle Franco nós tivemos um outro atentado a Tainá de Paula vereadora até ontem secretária de meio ambiente da cidade ou seja uma política proeminente na cidade importante tentando se reeleger agora sofreu um atentado a tiros dentro do seu carro e aí a gente deu notícia hoje pela manhã aqui porque que eu coloquei esse print para a gente colocar aqui Vivi não é que a notícia não é manchete da capa do Globo o Globo é um jornal local apesar dos colímpicos do Globo se acharem nacionais eles se nacionalizam através da Globo News o Globo é um jornal local gente que mora no Rio de Janeiro não gosta que eu fale isso gente ninguém lê o Globo fora daí ninguém lê ninguém se importa com o jornal Globo só pra vocês terem uma ideia e se situar no tempo e espaço ninguém lá em Rondônia abre o jornal Globo tá gente então vocês são um jornal local e não há problema nenhum em ser jornal local pelo contrário imprensa local é importante não é que a Tainá não é manchete Vivi não a notícia do atentado não está na capa do jornal Globo em nenhum link nem no rodapé esse link aí aparentemente é mais importante eu peguei um a título de comicidade tem outros tá tem Miss Bumbum tem não sei o que e tal tá aí ó terceiro animal morre em Londres o que diz a profecia sobre o fim da monarquia britânica morreu um corvo em Londres Vivi tá na capa do jornal Globo com foto morreu um corvo eu vou repetir pra quem está só ouvindo tá notícia morreu um maldito corvo em Londres isso tá na capa do jornal Globo e se você procurar César na capa do jornal Globo pelo nome Tainá ou vereadora a notícia não está na capa não está na capa é grave claro então muito desculpa pessoal tem vocês estão com um problema técnico problema técnico tá então assim só queria trazer isso aqui e outro muito rapidamente teve um outro atentado contra a Janaína Lima que é uma vereadora também em São Paulo 11 tiros no carro na porta traseira isso é característica de tentativa de execução e não de tentativa de assalto porque assalto geralmente os tiros acontecem no vidro do motorista é né é o óbvio né 11 tiros mudaram a manchete hoje de manhã tava 6 acho que o pessoal tá assistindo desperta daí eu contei os tiros que tinha no carro tava 6 e tinha foto eu contei até 11 eu sei contar se fosse um pouco mais talvez não chegava mudaram a manchete parabéns isso aqui é muito grave Vivi porque a notícia tá dada também não estava na capa do áudio de manhã outra coisa grave César e William não sei se vocês concordam comigo vereadora Janaína Lima diz que seu carro foi atingido tem a foto do carro com 11 tiros quando você coloca ah ela ela tá dizendo né né César ah ela que tá dizendo você aplanar a noção de violência política se o repórter não tem condições de apurar porque tá tarde o delegado não atendeu não conseguiu tá no local não sei o que então o vereador Janaína Lima publica foto com o carro atingido por tiros em São Paulo quando você coloca diz que quando há provas materiais é uma foto é uma imagem tem um vídeo do carro é como assim ah ela que tá dizendo viu gente a gente nem sabe se isso aí então se você não sabe não publica notícia cara vai apurar antes de publicar isso é grave apura e coloca na capa do seu site sabe qual era a manchete do Globo hoje de manhã vivi pra encerrar o assunto a opinião do Merval Pereira sobre quem ganhou o debate em São Paulo tá essa era essa era a manchete não era essa né veja o ranking dos nossos colunistas quem quer saber dos colunistas de vocês gente não interessa é irrelevante isso é uma alta importância que vocês se dão se essa gente sair do ar amanhã na segunda-feira ninguém mais lembra que existe a não ser pra fazer piada no Twitter e nem o Twitter não existe mais tá então aqui colegas jornalistas podem ficar bravos o quanto vocês quiserem comigo eu nunca consigo abrir a capa de um site e deixar de notar essas barbeiragens editoriais para os editorialistas do jornal O Globo é mais importante a morte de um corvo em Londres com foto do que a tentativa de assassinato de uma vereadora na capital fluminense então cestamos com essa Vivi mandou bem mandou bem Demori Demori só fica aqui o registro você não é convidado pra evento nenhum mas estou te convidando pra um jantar aqui em São Paulo da Fundação Deluca Calejom Mesquita que você vai poder participar aqui claro você está sendo convidado mas vai pagar a sua parte mas é um convite pra você jantar junto também tem isso da Fundação tá bom? eu digo pra esses que não me convidam demais eu sou igual o Bertão do Brecht eu não acredito não confio em um clube que me aceite como sócio então é melhor você não confiar tá tudo certo Demori querido obrigada viu e boa eleição pra você aí a gente se encontra no domingo você está com a gente? domingo às 5 horas da tarde estamos ao vivo acompanha a gente vai às 5 horas fechou a urna abriu o sinal aqui então venha pra cá que vai estar todo mundo aqui pra gente acompanhar juntos a contagem eleitoral maravilha obrigada um beijo pra você valeu moçada tchau 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 9 horas e 31 minutos vamos já pro Rio de Janeiro Juliana Dalpiva também está prontinha pra contar pra gente o que ela apurou como é que foi ela acompanhou ontem o debate no Rio de Janeiro e tem também algumas pérolas que ela preparou pra trazer pra gente então vamos começar direto com a Ju Ju bom dia pra você o que você conta pra gente desse debate então bom dia meus queridos Vivi Will Cesar gente eu queria começar falando de debate porém né já no nosso primeiro corte eu preciso registrar que o Rio de Janeiro o debate do Rio de Janeiro mais uma vez traz né assim alto nível de discussão política falando sobre cavalo taradão mas acho que vai dar deixa não enrolar em CL olha aqui calma aí eu abri o programa de hoje e falei a hora que eu chamei a manchete Juliana Dalpiva hoje vai explicar pra vocês o que é o cavalo taradão eu disse tá registrado então tá vendo como eu não minto vamos lá Juliana pode chamar vamos ao vídeo é isso vamos ver o pedaço do debate vamos lá nós esquecemos algo pitoresco na prefeitura do Rio de Janeiro que foi aquele episódio lamentável o cavalo taradão um espetáculo de sexualidade para as crianças para as crianças da mais tenra idade num total desrespeito com as famílias é isso mesmo o atual prefeito Eduardo Paes levou lacívia sexualidade para dentro da sala de aula num espetáculo em que um cavalo dançava de forma sensual para as crianças ô minha gente olha só às vezes aqui no Rio levemente nisso de programa de comédia com falta de salubridade para o pobre do jornalista que tem que trabalhar eu tenho que escutar Demore falar a Juliana está apurando não sei o que é uma situação quinta-feira à noite depois de trabalhar tanto a gente tem que ficar aturando esse tipo de coisa mas enfim eu acho que esse momento do debate é um dos momentos que acabou dando uma viralizada na rede toda então a gente não podia deixar de registrar mas eu acho que ele dá muito o tom do que foi que é assim a gente tem uma campanha que o Eduardo Paes lidera com muita folga vem caindo um pouco essa distância mas com uma chance muito grande de tudo acabar no domingo e o Paes saiu assim ninguém ganhou o debate mas o Paes não perdeu vamos dizer assim e aí sobram as pérolas dessa situação por exemplo que é a situação em que ele vai falar do cavalo taradão que é um episódio no ano passado em que teve uma apresentação de dança de uma música com teor sexual numa escola e tinha uma dançarina com um cavalo na cabeça e esse é o máximo que eu vou conseguir descrever nesse episódio aqui convido vocês quem quiser saber mais que veja no YouTube mas enfim gerou uma polêmica crítica teve afastamento da direção porque enfim tinham crianças pequenas nesse episódio e aí é óbvio que essa turma que não sabe não tem proposta não 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 pensa cidade vai ficar batendo em cima desse tipo de coisa e aí pra fechar esse raciocínio porque acho que esse debate acabou ficando muito em torno dessas questões são laterais né ah pra ficar falando da questão de sexualidade drogas e até do ramais gente então vou pedir o nosso próximo corte que também é do Rodrigo pra vocês terem noção num resumo desse debate Tarcísio se o ramais estivesse no Brasil pelo menos um dos dois candidatos da esquerda estaria assassinado porque o ramais não tolera homossexuais Tarcísio você é contra a vida isso ô Ju assim eu não vi o debaixo do Rio de Janeiro né fiquei acompanhando eu tô em vários grupos de whatsapp de jornalistas e aí eu fiquei vendo os comentários me disseram que isso foi um comentário recorrente né uma tentativa de atribuir ao Eduardo Paes uma suposta homossexualidade isso aconteceu durante o debate todo pelo Rodrigo Amorim né eu queria que você falasse sobre isso porque essa foi mais uma tentativa né sim mas aqui ele tá respondendo o Amorim tá falando com o Tarcísio então assim ele ficou é sempre puxar essa pecha né de esquerdista essa ideia de um extremo de esquerda colando essas questões de pauta aborto droga sexualidade mas sim durante vários momentos dentro do do debate ele faz essas insinuações pra você entender que também o nível né muitas vezes ali abaixo da cintura desse tipo de discussão e uma outra uma outra questão que assim a gente eu não consigo trabalhar com política sem rir né porque senão a gente não aguenta gente o humor é necessário para a salubridade dos repórteres mas tem uma questão de fundo muito séria que é porque que o Rodrigo Amorim estava neste debate ele está com a candidatura dele indeferida em segunda instância já então assim eu acho que tem uma como não é uma decisão eu não sei se tem a questão da decisão não ser definitiva não é do TSE ainda mas é pra pra próximas eleições tem um pouco essa discussão veja a gente traz dois cortes dele aqui porque parte do debate ficou tomado por ele pelas coisas que ele estava falando que não são propostas pra cidade mas que acabam viralizando na rede porque é isso que ele quer ele quer gerar polêmica ele quer se promover com esse tipo de discurso e a gente não pode também não explicar pra vocês o que foi que aconteceu dentro desse debate agora o espaço que ele ganha ao ir pra esse debate é um questionamento tem muita coisa dentro da legislação eleitoral que precisa ser discutida agora a presença do Rodrigo Amorim ali que não pode ser votado no domingo é uma coisa que fica muito difícil até de eu explicar pra vocês aqui porque sabe e é uma discussão a gente tem que essa discussão precisa ser pautada melhor sobre como essas pessoas estão ainda ocupando a gente ficou falando sobre algumas coisas relativas a isso em São Paulo a questão da violência da representatividade por que determinados candidatos foram convidados eu sempre fui a favor de que debate fosse em pool na campanha passada de presidente a gente viveu mais essa experiência porque o Bolsonaro não queria ir a debate nenhum então foram feitos pools assim reunião de emissoras aí não fica essa coisa de ah o debate da TVX Y, Z, etc São Paulo ninguém aguenta mais ver debates certo pessoal então pela baixa qualidade da coisa a gente precisava ter uma coisa que discutisse melhor como esses debates são organizados e aí eu acho que pra fechar o que foi o debate do Rio o que não foi discussão sobre cavalo taradão mas drogas foi sobre os padrinhos políticos né então é a turma acusando o Paz com o Lula e o Paz de algum jeito devolvendo a cola ali que o Ramagem faz no Bolsonaro que é o que ele precisa pra tentar o milagre de ir ao segundo turno a gente separou um outro pedaço aqui sobre isso porque foi logo no início do debate o Paz já chegou assim trazendo a questão de discussão de segurança pública e os padrinhos eu não tenho padrinho Cláudio Castro minha liderança política se chama Jair Messias Bolsonaro ele que tem a confiança em mim ele que me escolheu Cláudio Castro soube pela imprensa da minha indicação à prefeitura do Rio de Janeiro eu estou há dois anos na política eu sou delegado de polícia federal de carreira então uma coisa que pra mim também ficou marcada ao longo do debate foi o tanto de vezes que o Ramagem repetiu o que ele é que a liderança dele é o Bolsonaro e esses dias o Otávio Guedes até fez uma analogia que eu acho que é bem interessante que é o Bolsonaro é um anabolizante pro Ramagem ele cresce mas tem efeito colateral entendeu então assim ele está precisando de um milagre ele tem que fazer uma quantidade de votos pra tirar essa possibilidade da eleição encerrada no primeiro turno que é praticamente impossível mas o único jeito de ele fazer isso é tentar colar ali no Bolsonaro no eleitorado bolsonarista ao mesmo tempo isso também gera uma rejeição grande um monte de gente que não quer ver a possibilidade sequer no segundo turno entre o Ramagem e esteja então o Tarcísio mesmo tem dificuldade em termos de puxar o voto pra ele até entre o eleitorado de esquerda por gente que quer ver o bolsonarismo derrotado no primeiro turno então ele ficou repetindo durante o debate várias vezes e eu não sei se vocês notam né César não sei o que você achou mas me marcou muito ao longo da campanha do Ramagem foi essa a falta de carisma mesmo né quer dizer rola um esforço um esforço ali pra tentar parecer simpático que é nitidamente forçado e aí tanto de vezes que ele ficou falando que ele é servidor concursado como se ele pudesse com isso se identificar de alguma maneira com servidores públicos então assim eu acho olhando pro debate que foi talvez um dos debates mais modorrentos aí do Rio o Rio geralmente rende pra gente um certo espetáculo assim não em termos de debate de proposta mas já tivemos episódios de desmaio de Flávio Bolsonaro né o Rio de Janeiro sempre rende em termos de debate mas esse ano até pela campanha mais assim não dá nem pra chamar de morna coitada da campanha sequer esquentou pra poder chamar de morna mas ela reflete né os debates foram bastante fracos chatos eu acho que pro eleitor faz pouquíssima diferença o que tá colocado talvez algumas pessoas tenham entrado em contato com os candidatos de um modo geral mas eu acho que a própria esquerda também saiu menor nesses debates o Tarcísio também já teve desempenhos melhores ele fala muito bem um bom orador mas também ontem foi mais confuso do que geralmente ele é dentro dessas temáticas e e aquela preparação que você né pra devolver e pautar os temas acho que ele já teve desempenhos melhores em debates anteriores em outros anos então até porque na própria primeira campanha dele que foi o governador acho que em dois mil e agora me falha se foi dezoito que foi a primeira campanha dele é acho que foi e que ele foi muito bem assim ele acabou despontando por causa do desempenho dele nos debates ele foi muito bem mas esse ano já foi uma campanha que começou mais morna e eu acho que ele chegou também um pouco nesse ritmo e a saída do freixo do PSOL deixou o PSOL bastante mais frágil no Rio sabe então a esquerda saiu um pouco menor eu acho que nesta campanha de um modo geral vamos ver como vai ser o desempenho em termos de vereadores porque está ali né apoiando paz e tudo mas o Rio geralmente foi rifado pelo PT muitas vezes e dessa vez acabou não sendo diferente mas teve um impacto pessoal também que não foi pequeno olhando para o conjunto como um todo Perfeito Ju então com base no que você diz me parece que não tem grandes alterações né você apontou que não teve um vencedor claro mas que seguramente também o Paz o Tarcísio Mota não foram tão bem queria te ouvir se você acredita que permanece o cenário que já estava estabelecido um movimento de crescimento do Ramagem mas que não era o bastante para saber se isso seria o suficiente para produzir um segundo turno você acredita que essa questão ainda permanece você acha que isso foi resolvido com base no debate de ontem e eu sei que é difícil estabelecer prognóstico mas você acompanha muito de perto você recebe trackings dos partidos você acredita que vai se produzir um segundo turno no domingo ou você está mais inclinado a acreditar que a coisa se resolva já no primeiro turno como é que você avalia isso? César eu adoro futebol então vou usar a linguagem futebolística para traduzir eu acho que o que foi isso aqui esse jogo começou com o Eduardo Paz metendo sei lá 4x0 em 10 minutos do primeiro tempo foi isso essa campanha é assim e aí o jogo andou o Ramagem fez uns 2 golzinhos vamos dizer assim para tentar tirar uma diferença que não chega a ser bem exatamente a metade mas vai ele deu uma ele jogou um pouco entendeu? e aí ontem o que acontece é que ficou assim a distância que ele precisa os 2 gols que ele precisa para ir para o vamos supor para uma prorrogação para os pênaltis ele tem 2 minutos para terminar com isso no jogo sabe? ele não tem tempo sequer para pensar em empatar o jogo para ir para a prorrogação para os pênaltis sabe? então é muito muito difícil diria que assim o debate não gerou nenhum fato novo nenhuma situação eles entraram e saíram assim dentro do que já estava estabelecido para ninguém eu acho que se a gente for olhar o vencedor do debate mas isso para os seus objetivos próprios é o Rodrigo Amorim que ganha uma plataforma para para arrumar corte para ter um nome mais conhecido de novo para arrumar um outro desempenho perante a turma da extrema direita para tentar ganhar uma relevância de novo porque ele perdeu muito espaço entre os bolsonaristas ao longo do do tempo para quem não sabe ele está ali envolvido naquele episódio da quebra da placa da Marielle numa agressão terrível entre vários outros inclusive tem uma condenação por violência por um ataque violento a uma mulher parlamentar então ele ganhou um espaço eu acho que se a gente olhar friamente para o que aconteceu ontem ele talvez tenha sido a pessoa que ganhou alguma coisa dentro desse debate para os demais o Paz na medida em que não arrumou nenhum problema ele sai também com alguma vitória dentro disso ele precisava disso entrar e sair sem problemas porque o jogo já está muito assim como eu brinquei lá na frente para acabar com ele na frente com o placar folgado então daqui até domingo assim para acontecer alguma coisa que vá realmente ter possibilidade de mexer nesse cenário que é bastante vantajoso ao Eduardo Paz é muito muito difícil assim é um cenário bastante consolidado para a possibilidade dessa vitória no primeiro turno vão ver claro a pesquisa de sábado que é a de véspera que aí já vem com votos com votos válidos e também a pesquisa espontânea que cada dia está mais coladinha está mais próxima mostrando essa consolidação do voto Boa Ju Maravilha Juliana está explicado então como é que é cavalo taradão é isso? Cavalo taradão para mais detalhes rolê e CL ontem era o candidato do Ozenpik para mais detalhes rolê e CL hoje o cavalo para mais detalhes curiosamente vem do mesmo lugar William essas coisas tu não me chama para a gente não poder tirar aqui a repórter séria essas coisas tu não me chama estou tentando te poupar Juliana Dalpiva você tem uma imagem eu não tenho mais nenhuma imagem minha imagem já foi embora você ainda tem uma imagem eu tento te preservar Ju programa de sucesso é assim a pessoa se convida no ar está com tudo esse rolê Juliana Dalpiva querendo participar Ju se preserve tá amiga beijo para você tá bom boa eleição amanhã estamos juntos é isso aí valeu amanhã é domingo é domingo amanhã se Deus quiser eu não estou junto com vocês não Deus me livre mais um dia mentira ele vai lá em casa amanhã beijo Juliana valeu tchau tchau olha só são 9 horas e 49 minutos está na hora agora do nosso agregador de pesquisa Jordana Dias Jordana Dias já está aqui com a gente ela que é socióloga e pesquisadora e vai contar um pouquinho mais né é hora da gente analisar as pesquisas né bem vinda obrigada gente bom dia todo mundo bom dia bom vamos ao nosso mapa para ver como as pesquisas evoluíram ao longo dessas semanas a gente começou mostrando esse mapa em agosto no começo das eleições e agora dois dias das eleições como que ficou o resultado geral né lembrando que a gente tenta analisar aqui como o peso da polarização nacional nas capitais né bom gente de maneira geral quando a gente olha para os números em geral a gente não tem muita alteração nas cores do mapa tá então se em agosto a gente tinha 10 capitais né onde o candidato do Bolsonaro está à frente que são as capitais em azulzinho hoje nós temos 10 também então o mesmo número teve mudança de capital para capital mas no geral segue em 10 se em agosto a gente tinha 4 capitais onde os candidatos do Lula estavam à frente hoje a gente tem 3 mudou um pouquinho também antes Rio Branco aqui o candidato do Lula estava à frente antes a gente não tinha o candidato em Terezinha Fábio Novo né em Terezinha na frente então mudou às vezes uma capital para outra mas no geral a gente tem o mesmo número também 5 capitais em roxo onde os candidatos do Lula e os candidatos do Bolsonaro estão em empate e 8 capitais onde os candidatos independentes estão à frente e antes era 7 então de maneira geral ainda que tenha uma ou outra mudança a depender da capital quando a gente olha para o quadro geral a gente tem um cenário bastante parecido e por enquanto aquele peso da polarização que a gente esperava que fosse ter nessas eleições municipais não confirmou mas lembrando gente isso é importante dizer que o cenário ainda está bastante indefinido eu acho que tanto São Paulo como Belo Horizonte as pesquisas que saíram aí nos últimos dias mostram esse cenário de indefinição a gente não sabe quem vai estar no segundo turno mas isso também se dá em várias outras capitais a gente tem aí dependendo do capital 45% 50% de gente indecisa a gente mede isso naquela pergunta no espontâneo em quem você vai votar e aí o número é realmente alto então tem um cenário de bastante indecisão esses próximos dias vão ser fundamentais para a gente ter o resultado de domingo perfeito a gente viu uma tendência de crescimento do bolsonarismo inclusive na última avaliação do agregador que a gente fez aqui o Jairo disse isso que o mapa ele estava muito mais verde né William a gente vinha acompanhando isso que significa que nenhum dos dois nem Lula nem Bolsonaro e ao longo das duas últimas semanas a gente viu ele ficando um pouco mais azul Jairo disse que isso tem a ver com a característica de chegada do próprio bolsonarismo e ao que tudo indica aqui a menos de 48 horas do início da votação me parece que essa característica se mantém né isso é é que na semana passada teve uma chegadinha maior dos candidatos do Bolsonaro então ele ficou mais azul e agora essa semana teve uma recuperaçãozinha dos candidatos independentes e também dos candidatos do Lula né então eu acho um cenário super emblemático por exemplo Fortaleza ali né no Ceará que está roxo que a gente começou com um cenário onde tinha uma disputa com os dois candidatos sem apoio né era o Sarto que era o atual prefeito com o capitão Wagner e hoje quem está disputando é o candidato do Lula e o candidato Bolsonaro PT e PL um clássico né então esse ficou ficou roxo e Minas Gerais também uma cidade uma Belo Horizonte né bastante emblemático que estava o tramonte ali surfando né e teve uma chegada também importante do Bruno Engler mas foram algumas movimentações César mas no geral não mudou muito as cores assim sabe então tem uma cidade que veio pra cá outra que veio pra cá mas quando a gente olha pro mapa como um todo comparando desde agosto com agora a divisão né entre candidato do Lula e do Bolsonaro parece ser mais ou menos a mesma perfeito já já a gente vai ter no rolê CL eu e o Guuganoblar faremos nosso bolão sobre o resultado das eleições mas que é mais de chute mas ouvindo muito as análises da Jordana aqui com a gente achei curioso em Santa Catarina as três capitais né com o candidato do Bolsonaro na frente e Salvador Maceió e Aracaju também com os candidatos do Bolsonaro na frente formando aquele trio ali de estados do Nordeste agora me parece que o campo progressista vai sofrer uma derrota grande né o Centrão parece como os números que você traz sempre a gente Jordana você e o Jairo deve ser o grande vencedor mas tem alguns pontos de resistência Recife é uma campanha que não precisa muito do presidente Lula né acho que o João Campos se resolveu sozinho Rio de Janeiro também com Eduardo Paes mas parece que dois estados onde talvez tem uma vitória do PT e do campo progressista que não se esperava no começo da campanha né olhando os números Teresina e Fortaleza parece que esses dois estados ainda tem uma disputa grande mas parece que são duas capitais que no começo quando a gente viu os mapas não estavam nem vermelhinho nem roxinho né parece que essas duas capitais também podem garantir ali pelo menos três estados junto com Pernambuco três estados do Nordeste para o campo progressista né onde tem perspectiva de vitória né São Paulo tem perspectiva de vitória muito provavelmente o Boulos está garantido no segundo turno em Porto Alegre ainda que a Maria do Rosário tenha caído nas pesquisas né muito provável também que ela vai garantir o segundo turno você tem razão com Teresina do candidato do PT né tem razão também com o Ceará a gente também tem que olhar com carinho para a Goiânia que tem a Adriana Corse também que está ali enfim disputando com o candidato do Bolsonaro e do Caiado né porque ali a direita se dividiu Rio de Janeiro olharia também com carinho especial para a vitória né no Espírito Santo que tem o Couser ali também que ainda que o atual prefeito esteja bem na frente das pesquisas né com chance de ganhar em primeiro turno ele também está fazendo uma campanha e tem mostrado alguma possibilidade de crescimento e também acho que a gente precisa entender o que é derrota o que é vitória né se a gente for olhar para 2020 o cenário está mais positivo então 2016 foi uma eleição muito difícil para o PT foi no ano do golpe em 2020 também com condições bastante atípicas era ano de pandemia foi uma eleição muito difícil então aparentemente se as pesquisas estiverem corretas o PT vai ter um salto aí no número de cidades e no número de população governada o campo progressista como um todo principalmente se a gente contar com a vitória do Boulos aqui em São Paulo né essa é uma avaliação interessante né Vivian é eu queria aproveitar Jordana que você está com a gente só para a gente conseguir passar porque a última participação da Jordana antes do primeiro turno os próximos gráficos porque a gente está com um tempinho aqui meio apertado então eu queria que você passasse os gráficos para a gente não perder esse aqui é um gráfico enfim que o Polindata e o Jairo fizeram agregando mil e seiscentas cidades então tem mil e seiscentas pesquisas né então a gente vê aqui o peso não só das capitais mas também da tendência enfim de outras cidades aí ao redor do Brasil né então aqui em azul mais escuro a direita em azul mais claro centro-direita e também aqui na tendência das cores o rosinha centro-esquerda e o vermelho esquerda né então mostra aí a tendência das pesquisas não só das capitais e também ao redor do Brasil para além das capitais a gente tem um enfim um mapa que está mais azulzinho né muito provavelmente por conta do peso né das emendas PIX do peso aí do Centrão né no Congresso enfim toda essa articulação institucional que tem mas ainda tem dois dias então dá para correr dá para se mobilizar a gente tem que ir para a rua para evitar que esse quadro realmente se defina dessa maneira boa Jordana o César eu te interrompi você queria arrematar para a gente finalizar pode arrematar por favor eu achei interessante a análise porque via de regra os dados demonstravam um cenário ali muito complicado para o campo progressista mas acho que isso que você acaba de dizer coloca em perspectiva considerando o que foram as eleições municipais de 2020 então achei muito interessante essa tua análise e esses dados aqui também são são importantes vai ao encontro disso que o Deluca estava colocando né essa prevalência do Centrão você acabou de avaliar que isso muito provavelmente está relacionado com emenda PIX com essa quantidade obscena de recurso e dinheiro que foi despejada na mão dessas figuras e isso se reflete naturalmente o poder econômico acaba por se refletir em poder político acho que era isso que eu ia dizer Vivian interessantíssima a tua análise Jordana obrigado Jordana querida obrigada também parabéns pelo trabalho nesse primeiro turno e a gente vai seguir com o agregador no segundo turno também né muitas capitais terão o segundo turno mais dois dias bora virar voto maravilha obrigada obrigada gente bom dia bom trabalho muito bom ó gente 9 horas e 58 minutos agora a gente vai conversar com o Guilherme Amado beleza vamos lá Gui bom dia para você o Guilherme traz uma reportagem para a gente que fala da irritação do Cláudio Castro com Ramagem né Guilherme porque o Ramagem chamou de medíocre a gestão dele é isso bom dia Olá Vivi Calejão Deluca comunidade pois é a Dalpiva que estava comentando agora há pouco foi um dos momentos mais estranhos do debate de ontem no Rio de Janeiro o Alexandre Ramagem candidato do Bolsonaro candidato do Cláudio Castro disse que a gestão do Cláudio Castro é medíocre teve um sincericídio ali no debate e o Cláudio Castro está enlouquecido e vai fazer um pronunciamento hoje à tarde contra o Ramagem não é um rompimento mas ele vai falar de maneira bem dura contra ele e vai revelar que o Ramagem precisou de aulinha de Rio de Janeiro para conhecer a cidade que ele está querendo governar que ele teve que montar uma aulinha para o Ramagem é um curso mesmo para o Ramagem conhecer a cidade esse ano e não passar vexame ele acabou passando vexame porque foi a ajuda o Piva definiu muito bem foi uma candidatura completamente isso em soça é irrelevante se não fosse o Bolsonaro ele nunca conseguiria essa votação que promete ter de 20% que não vai ser suficiente para ir para o segundo turno tudo indica mas é uma votação significativa e enfim vamos ver o efeito dessa fala do Cláudio Castro no Ramagem é capaz do Cláudio do Cláudio fazer o Ramagem cair mais ainda daqui até domingo Amador não sei se existe algum nível de racionalidade por trás disso isso é uma estratégia isso foi um deslize como é que você avalia isso acho que é até difícil não sei se você tem dados para avaliar isso mas me parece uma medida absolutamente equivocada uma espécie de sincericídio como é que você avalia isso cara? Calejom ninguém está entendendo nada eu conversei hoje de manhã com gente do Palácio Guanabara com deputados federais do PL um deputado federal me disse a seguinte frase eu adorei até coloquei na reportagem foi um misto de burrice com deslealdade burrice porque ele precisa da máquina do governo do Estado é uma máquina fortíssima que claro está fazendo a diferença para ele conseguir esses vinte e poucos por cento que ele tem não é só Bolsonaro ali e de deslealdade porque o Cláudio Castro fez tudo o que podia para ajudar ele e ele chegar a três dias da campanha e concordar com o Eduardo Paes e dizer que a gestão é medíocre ele deu ao Eduardo Paes um troféu para o Eduardo Paes usar em 2026 quando provavelmente o Eduardo Paes se candidatar a governador do Rio ele vai pegar o vídeo do candidato do Cláudio Castro em 2024 falando que a gestão do Cláudio Castro é medíocre então é isso essa definição desse deputado foi ótima um misto de burrice com deslealdade e certamente vai ter consequências para a vida política do Ramagem eu queria saber o que o Bolsonaro vai dizer sobre isso o Bolsonaro vai concordar com o Ramagem e seguir para essa linha ou vai defender o governador que dá um monte de cargos para ele para o filho dele Flávio Bolsonaro no governo eu acho que poucas coisas podem resumir melhor o que é o bolsonarismo como um misto de burrice e deslealdade porque me parece que é a história política dos Bolsonaro a história da vida dele acho que a deslealdade está no centro do bolsonarismo a gente pode fazer uma lista de incontáveis pessoas que foram abandonadas na estrada durante esse processo político nesses 10 anos de ascensão do bolsonarismo e também a burrice parece que eles não são exatamente os maiores estrategistas do mundo a gente tem que claro dizer que o Bolsonaro se elegeu presidente então tem alguma estratégia tem muitos prefeitos tem governadores então alguma estratégia existe mas sempre são muito sanguíneos pensam muito muito intempestivos e acabam sendo guiados normalmente por uma burrice política então acho que nesse caso talvez seja um misto das duas coisas o que torna o Ramage o candidato ideal para o bolsonarismo com um misto de burrice e deslealdade mas sabe o que me parece também gente que é uma certa tentativa de explorar a sensação de antissistema talvez sabe de tentar dizer que eu não consigo honestamente desde que eu ouvi a notícia eu fiquei pensando qual mínima lógica que isso faz atacar o governador nesse contexto considerando que você precisa desse apoio conforme o Amado acabou de muito bem avaliar não sei talvez seja só isso mesmo talvez seja só esse misto de burrice com deslealdade mas é difícil entender que na política você se permita ser tão estúpido e desleal num momento tão decisivo como esse de uma maneira absolutamente gratuita dessa forma então não sei talvez um cálculo equivocado de que verbalizar algo dessa natureza pudesse ajudar com a sensação de antissistema de que você vai renovar tudo que está aí que foi um dos discursos do Jair Bolsonaro e essas pessoas percebem que isso está funcionando para candidatos ao redor do Brasil sobretudo uma figura por exemplo inepta como o Pablo Marçal que de cada três frases três raciocínios que ele elabora quatro são a respeito de antissistema de que ele não é político e tal sei Amado mas eu concordo contigo que assim é absolutamente incompreensível que ele tenha adotado tal postura há 48 horas na ocasião ali há pouco mais de 48 horas do início da própria votação complicadíssimo entender isso sob um prisma minimamente racional vamos lembrar para falar de deslealdade vamos lembrar que o Alexandre Ramagem foi uma pessoa que no dia 26 de agosto de 2020 gravou escondido o presidente da república na reunião bem lembrado com o Eleno com o Eleno com as advogadas do Flávio Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto então assim uma pessoa que grava escondido o presidente da república não vai dar não vai dar uma uma ferroada de escorpião no governador que ele conheceu outro dia não é surpresa para ninguém e assim deve ter muita gente hoje chegando lá no Cláudio Castro chegando no Bolsonaro e falando eu avisei eu avisei o sujeito que antes de definir a sessão da candidatura dele se soube que ele tinha gravado escondido o Bolsonaro e o Bolsonaro manteve a candidatura o Cláudio Castro manteve a candidatura dele não é surpresa Gui a deslealdade só para arrematar o raciocínio é evidente me parece que de fato o Ramagem não tem nenhum compromisso de fidelidade com absolutamente ninguém mas qual que era o objetivo final desse movimento entende? qual que era em termos de pragmatismo o que esse cara estava tentando conquistar com isso e isso é que eu não consigo de fato entender não dá para enxergar nenhuma inteligência possível por trás disso eu entendo o seu estranhamento exato deixa eu trazer outra notícia agora voltando para a disputa em São Paulo em meio a essa a gente teve uma alta do Pablo Marçal nas pesquitas mas a rejeição aumentando muito também e aí o Gui vai trazer agora a notícia para a gente de que um grupo de paulistanos de diferentes atuações lançou nessa quinta-feira um site que compila denúncias sobre o candidato à prefeitura o site dossier Marçal pretende apresentar em detalhes o histórico assustador abrindo aspas aqui como ele chama do influenciador a partir de levantamentos de falcatruas do Marçal é isso Gui mas lançaram quando esse site porque assim a eleição é domingo pois é pois é lançaram ontem é um compilado muito bem feito de tudo que saiu de reportagens da imprensa não tem nenhum fato novo que a imprensa não tenha dado inclusive tudo que está nesse site são notícias jornalísticas e é um apanhadão eu concordo com você poderiam ter feito antes Vivi agora talvez tenham feito com a diante da dúvida da perspectiva de que ele vai para o segundo turno e aí pode ser um repositório é um repositório muito útil de quem quiser ver argumentos sobre por que não votar no Marçal ver do que que o Marçal é suspeito é acusado já foi condenado está tudo nesse site eu achei o site bem feito é um site de um grupo que se intitula da sociedade civil é não 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 querem aparecer por razões óbvias né eu conheço uma das pessoas que que está por que está na organização uma pessoa séria mas que também não quer ver a público registraram no inclusive no domínio no exterior é o Marçal está tão é está tão bombardeado né por diferentes frentes que ele nem reagiu a esse site porque eu acho que do ponto de vista eleitoral é capaz dele poder ele talvez tivesse margem de fazer alguma coisa pelo menos para para que fosse um registro no Brasil enfim mas eu acho que ele tem preocupações maiores na vida pra vocês terem uma ideia hoje ele tinha um almoço ele estranhamente marcou um almoço com jornalistas que cobriram a campanha dele hoje às 11 da manhã na na casa dele o convite foi feito ontem e seria uma conversa aberta para o jornalista perguntar a ele o que quisesse enfim ele agora a pouco mandou uma mensagem a todos os jornalistas que convidou cancelando por motivos de força maior ok assim eu não entendo primeiro qual era o sentido do almoço sujeito que está batalhando pelos voto a voto ali para ir para o segundo turno e almoçar com jornalistas a dois dias da eleição mas é isso cancelou o cara desse não está preocupado nesse momento com o site do Cê Marçal muito bem Guilherme Amado então vou me despedir de você agora quando a gente se encontrar novamente já saberemos o resultado das eleições pelo menos nesse primeiro turno certo então até segunda-feira certo ou domingo você está com a gente domingo eu estou com vocês não sei se a gente vai estar junto como não meu querido se domingo você está com a gente é comigo mesmo não vai sair daí você está de seis da meia-noite domingo de seis da manhã à meia-noite exatamente de seis da meia-noite é comigo minha gente atenção em audiência por favor me ajude um beijo Gui até domingo até domingo gente bom pra todo mundo tchau valeu Gui são dez horas e nove minutos a gente vai parar um pouquinho de falar de eleições agora pra gente falar sobre as tensões no Oriente Médio a gente teve novos ataques de Israel ao Líbano ataques ali na região aos redores do aeroporto do Líbano e por conta disso o avião que ia resgatar repatriar os brasileiros que deveriam estar pousando agora vindo de Lisboa pousando no aeroporto em Beirute agora por volta das dez horas da manhã esse voo foi cancelado o Ministério das Relações Exteriores já avisou que ao longo do dia vai dar mais detalhes sobre como é que vai acontecer o que vai acontecer mas é muito provável que esse voo fique cancelado por vinte e quatro horas eles vão avaliar a situação ali de segurança era um voo com um avião da FAB pra trazer duzentos brasileiros são três mil brasileiros que aguardam essa repatriação e a expectativa o planejamento era trazer pelo menos quinhentos brasileiros por semana nesse primeiro voo duzentos mas infelizmente esse voo foi cancelado muito provavelmente deve ter uma remarcação o avião segue esperando o avião da FAB do Brasil lá em Lisboa pra fazer esse trajeto é uma operação complicada a gente sabia que de fato existem riscos correlatos agora tem que ser feito tem que ser feito ao que tudo indica Israel tá disposto a repetir no Líbano o que já fez em Gaza só olhar Gaza hoje um ano depois eles começaram com esse mesmo discurso que era uma incursão pontual que eles só queriam desarticular o Hamas e eles acabaram por varrer Gaza do mapa matando dezenas ao que tudo indica como eu venho repetindo centenas de milhares de pessoas segundo um estudo muito pontual da revista Lancet Vivian então o governo brasileiro tinha que agir e a gente recebeu uma informação também os rebeldes Ruti divulgaram um vídeo que mostra um petroleiro britânico você quer trazer isso sendo explodido no Mar Vermelho? quero não sei se a gente vai mostrar aqui aí ó essas são as imagens ao que tudo indica foram utilizados mísseis balísticos um barco não tripulado e um drone pra atracar esse petroleiro britânico no Mar Vermelho e isso aconteceu então isso de muitas maneiras demonstra os Ruts são esse grupo que forma o que é conhecido como um eixo de resistência contra o que essas nações entendem ser um processo de agressão e colonização do Ocidente sobretudo com a questão de Israel como ponta de lança nesse processo e essa é uma medida por exemplo que deve ser a gente vai ver esse nível de violência se repetindo com cada vez mais ênfase porque violência produz violência e infelizmente essa tensão está escalando no Oriente Médio Vivian infelizmente a gente vai seguir acompanhando agora são 10 horas e 12 minutos deixa eu trazer o Juca Kifuri porque eu estou muito ansiosa para saber do Juca o que mais chamou a atenção o que mais chamou a sua atenção no debate de ontem Juca quero te ouvir deixa eu só fazer um breve comentário para não esquecer você comentou aqui o Juca o William comentou no começo do programa que ele estava anotando as coisas do debate para trazer aqui para a gente eu não sei se vocês repararam teve um momento que o Nunes falou assim eu estou aqui anotando acabou a tinta da caneta vocês repararam isso? ele falou estou aqui anotando mas acabou a tinta da caneta você não está acreditando que a produção deu uma caneta para o candidato coitado que com dó dele até gente ficou sem tinta o Nunes eu não fiquei com dó não meu Deus do céu eu fiquei com dó da produção acaba a tinta da caneta acaba o tempo ele não sabe administrar coisa alguma ele não sabe administrar e terminou o debate tendo que admitir enfim ele admitiu que houve um PO por um telefonema mas que ele ficou meses separado quer dizer ele é um desastre eu volto a dizer um desastre que está na conta do senhor Bruno Covas não podemos nos esquecer disso por mais que ele não esteja mais aí mas é necessário lembrar agora Vivi primeiro quero dizer você que eu estou profundamente frustrado porque estava me preparando para ir ao almoço na casa do Marçal e ele suspendeu o almoço para o jornalista estou muito frustrado segundo estou muito feliz por saber que teremos a sua participação no domingo durante todo o dia das eleições eu te diria carinhosamente que se você tivesse estudado podia ser médica engenheira advogada ninguém mandou ser jornalista dito isso a minha avaliação singela sobre o debate eu acho que pela primeira vez ele que vinha tendo atuações regulares mas não despontava em debate algum como ganhador do debate ontem Guilherme Boulos ganhou o debate ganhou até por uma particularidade que o nosso Matheus Pichanelli ressalta num artigo hoje no UOL ele foi capaz de tirar o Marçal do sério invertendo o que vinha acontecendo nos outros debates o Marçal conseguia tirar as pessoas do sério neste debate ele foi com pele de cordeiro e acabou revelando a sua verdadeira face ficou verdadeiramente incomodado com as cutucadas bem dadas pelo Boulos a Tabata mais uma vez foi bem para seus propósitos eu só temo e eu falo isso com verdadeira preocupação porque acho que ela é uma menina valorosa com futuro ela é uma espécie de tebet paulista paulistana que ela vira um Ciro Gomes aliás está virando meme está virando meme com a história do Bavaris não pode alguém que tenha pretensões políticas no futuro compromissos com o futuro do Brasil não pode fazer o papel do Ciro Gomes veja como terminou o Ciro Gomes pior que o Ciro Gomes só terminou o Valdo Rebello só então é necessário que ela tome esse cuidado o Marçal perdeu num debate que para ele era vital ele perdeu não diria que perdeu por nocaute mas perdeu agora o Marçal gente nós temos que estar atentos para isso porque o Marçal não sairá da vida nacional depois dessa eleição com qualquer resultado o Marçal é muito mais inteligente que o Bolsonaro é muito mais preparado que o Bolsonaro e é muito mais simpático sedutor que o Bolsonaro o Bolsonaro não tem nada de sedutor o Bolsonaro é o tosco né que que fala o que lhe vem a cabeça e dane-se o Marçal tem a simpatia dos estelionatários em regra o estelionatário é um cara simpaticíssimo que te convence então tem que estar muito atento para esse fenômeno tomara que domingo seja um fenômeno que racha a extrema direita né e que permita que o melhor candidato né desponte para ganhar no segundo turno como é o Boulos e finalmente o Nunes o Nunes foi o Judas né e era inevitável que assim fosse porque é quem está no poder é quem está tentando a reeleição né ele só ouve o que se diz de verdade sobre a situação de São Paulo e a tal história o habitante de São Paulo que não queira bancar o avestruz sabe que as críticas feitas a gestão dele são absolutamente verdadeiras porque as filas são enormes os buracos são enormes o descuidado né com aspectos fundamentais da cidade como educação como creche estão aí na cara de todo mundo e ele não é capaz porque não tem carisma nenhum é um zero à esquerda desse ponto de vista né só apanhou só apanhou eu não sei como ele consegue levantar de manhã com tantas escoriações mas que tem pelo todo eu não poderia concordar mais com absolutamente tudo tudo com relação a Tabata com relação ao debate de ontem com relação ao Marçal enquanto ator político não sumir independentemente do que aconteça nesse domingo e agora tem uma questão Juca que eu complemento a tua fala não sei o que você acha é o seguinte se o Marçal for eleito aí ele assume o comando da maior cidade do país e ele se torna um ativo inexorável pro próprio bolsonarismo aí não tem muito como ignorar passando pro segundo turno contra o Boulos o bolsonarismo já vai se ver compelido a ter que apoiá-lo porque qualquer coisa que não seja apoiar o Marçal num segundo turno contra o Boulos significa um suicídio político pro próprio bolsonarismo então vai ter que apoiar agora eu também acho que o bolsonarismo percebe o Marçal como o principal risco a sua hegemonia à frente da extrema direita neofascista então se o Marçal perder não indo pro segundo turno Juca eu acho que cria-se uma janela de oportunidade que o bolsonarismo vai tentar explorar pra eliminar o Marçal da vida política do país não sei como é que você sente isso não sei se é isso é sequer possível mas é capaz do bolsonarismo tentar explorar essa oportunidade caso isso aconteça veja bem eu tendo a concordar com você com uma interrogação César que é a seguinte ele não vai pro segundo turno é uma chance do bolsonarismo de dizer vamos tirar esse cara da nossa frente pra que esse cara não concorra mais conosco qual é o limite desta guerra fraticida que haverá na extrema direita ótima questão é difícil a gente saber quem se dá melhor quem se dá melhor porque me parece que além de ser mais inteligente ser mais esperto ser mais bem sucedido o Marçal tem o apoio de uma juventude desinformada radicalizada por ser desinformada radicalizada que você encontra muito nos motoboys que se acham pequenos empreendedores que são os adeptos da teologia da prosperidade que acham que amanhã vão ter uma frota de motos pra explorar essa gente é dura de lidar então eu não sei se aquelas velhinhas e os velhinhos que foram de bandeira brasileira pra porta do quartel segura uma guerra com essa gente esta será uma guerra que a gente assistirá de camarote torcendo pela guerra é a dúvida que eu tenho ótimo ponto é isso aí muito bem Juca Kifuri obrigada domingo você tá comigo né porque você também não estudou que nem eu então né mas o tempo inteiro ao acordar até adormecer muito bem muito bem tá bom Juca querido boa eleição pra você domingo a gente se encontra aqui tá um beijo e boa caminhada amanhã na Avenida Paulista boa caminhada pra gente vamos lá então olha só só lembrando tá a nossa transmissão a gente vai acompanhar e vai repercutir obviamente as eleições 2025 em todas as capitais a partir das 5 horas da tarde aqui no domingo com você nossa audiência e grande elenco tá bom e agora são 10h22 está na hora das notícias em destaque Lucas Rocha bom dia pra você o destaque que você traz hoje pra gente é da prefeita Sheila Lemos de Vitória da Conquista na Bahia que entrou na Justiça pra não ser associada a Jair Bolsonaro durante a campanha o grande detalhe é que ela fez campanha aberta pra Bolsonaro no segundo turno de 2022 Pois é Vivian a prefeita de Vitória da Conquista a Sheila Lemos ela tá fugindo do Bolsonaro como o diabo foge da cruz é o que mostra essa reportagem do André Uzeda no nosso portal candidata à reeleição a Sheila Lemos entrou na Justiça Eleitoral pedindo que fosse removida qualquer menção qualquer propaganda que a relacionasse com o ex-presidente isso porque o Valdemar Pereira o candidato do PT fez postagens destacando o vínculo dela com o ex-presidente na eleição de 2022 a Sheila Lemos apoiou abertamente o Jair Bolsonaro no segundo turno e tem até vídeo mas os problemas da candidata também não param por aí além do fantasma do Bolsonaro aterrorizando a vida dela ela foi considerada inelegível por quatro votos a três no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ainda cabe recurso mas por enquanto ela tem essa condenação do Terria da Bahia muito bem obrigada então pela notícia hoje Lucas vou me despedir de você porque a gente está aqui ó na correria segunda-feira a gente te dá mais tempo tá bom tamo junto segunda então um beijo pra você até segunda pessoal até segunda tem minha coluna tem minha coluna também hoje tá lá no nosso portal depois dá uma chegadinha o que você faria se tivesse certeza de que ninguém está olhando dá uma olhada lá nesse texto depois me conta o que você achou tá bom muito bem minha gente seguimos por aqui agora com a Hilton na coluna dessa semana ele vai falar sobre o número de candidaturas negras nas eleições municipais a baixa representatividade começa já nos partidos políticos que passam por um processo de embranquecimento e causam impactos profundos nas políticas públicas vamos ouvi-lo Olá bancada do ICL Notícias no próximo domingo teremos eleições municipais o Brasil tem 56.7% de população negra considerando as pessoas pretas e as pessoas pardas segundo o IBGE no entanto teremos 35.6% de candidaturas negras para as casas legislativas e para as prefeituras isso é uma demonstração da falta de representatividade das candidaturas aqui não tratamos nem da questão do voto do eleitor da eleitora mas do cuidado que os partidos brasileiros não tem com relação a equidade isto significa que existem impactos consequentes dessas dessas aberrações político-partidárias porque muitas das pessoas eleitas não conhecem sobre a cultura negra não conhecem sobre a tradição das religiões afro-brasileiras não sabe sobre as leis 10.639 sobre a lei 11.645 desconhece totalmente os heróis e as heroínas negras e negros brasileiros e brasileiras e muitos se apegam apenas na filosofia greco-romana como forma de vida isso impacta também quando da adoção das políticas públicas um desconhecimento sobre o Brasil real tem legisladores e tem prefeitos e prefeitas que quando estão no exercício do cargo sequer conhecem o calendário cívico os calendários das manifestações culturais religiosas das suas próprias cidades nós no Brasil ainda não estamos no jogo o jogo tratando aqui de futebol são 11 contra 11 e a bola é redonda e o campo é plano para todo mundo mas na política brasileira a bola é quadrada e o time dos negros jogam com menos jogadores os times dos brancos jogam com 11 jogadores e mais parece que a ladeira que o campo é enladeirado os negros estão no pé da ladeira embaixo para subir jogando a bola os brancos estão em cima para descer a ladeira jogando a bola e aí vale um registro as eleições deste ano mostram um embranquecimento inclusive nos partidos de esquerda um embranquecimento das suas chapas e o que vai consequente gerar um embranquecimento das novas casas legislativas e o embranquecimento por conseguinte das prefeituras fiquemos atentos eleições serão no próximo domingo e vamos exercer o direito do voto é um ponto fundamental esse do Ailton a gente faz pelo menos 400, 500 anos Vivian que a gente vive um modelo de sociabilidade que tem por premissa elementar criminalizar todo mundo que não seja branco hétero do gênero masculino então esse é um aspecto fundamental isso não é identitarismo isso não é isso que o Ailton coloca aí com muita propriedade é entender de fato como a tua sociedade funciona no nível sociológico que é absolutamente fundamental muito bem são 10 horas e 28 minutos eu quero fazer mais um convite para vocês antes da gente encerrar te convidando para o guia da liberdade financeira para você se inscrever já gente na nova aula de finanças do Edu para você ter oportunidade de trilhar um caminho para a liberdade financeira com as melhores estratégias para cuidar do seu dinheiro para você poder organizar o seu futuro então a gente faz o convite para você acompanhar essa primeira aula vai lá no icln1.com.br você vai aprender o passo a passo com o Edu Moreira que ele preparou direitinho para te ajudar a tomar conta do seu dinheiro o guia da liberdade financeira então vai ser no dia 13 de outubro que é um domingo a partir das 8 horas da noite faça sua inscrição e não perca combinado muito obrigada a nossa audiência Marley Bueno Ronaldo Timóteo Carmen Arrabal Maria Carolina Souza Renato Trigueiro Gregório Mendes Angélica Nascimento Lúcia Ibrahim Tânia de Almeida Blanco e Ana Rita Câmara vocês ficam agora com o Em Detalhes com a Gabi ela vai conversar com o sociólogo escritor e companheiro nosso aqui do dia a dia o Jessé Souza sobre o novo livro dele o pobre de direita então fica feito o convite para vocês na sequência a gente tem Mercado Investimentos com a Débora e com o André Campedelli e logo depois Rolê ICL é tem o que que eu falo com o André Rolê ICL hoje vamos falar Rolê ICL vai falar sobre eleições né Viva vamos fazer um apanhadão de pesquisa candidatos que tem mais potencial eleitoral vamos trazer notícias hoje o Rolê ICL é só sobre eleições de 2024 o especialzão pré-primeiro turno eu e o Guga Noblá vamos fazer muitas análises nessa sexta-feira você e o Guga eu e o Guga muito bem eu e o Guga porque não vou falar não eu e o Guga é que tinha um convidado mas aí o convidado me deu cano hoje mas tô acostumado Viva tô acostumado a ser destratado de pessoas que eu amo não sou eu só pra deixar bem claro tá aqui no estúdio mas não sou eu tá é lá que ela falou é eu não expor ninguém boa Viva eu expor ninguém olha só tenham todos um excelente final de semana gente e muito cuidado ao ir às ruas aí nas eleições tá não entram em não entrem em nenhum embate desnecessário façam a sua parte que é ir lá eleger o melhor candidato para as suas capitais e vamos juntos no domingo a gente se encontra aqui a partir das 5 horas ao vivo então pra gente fazer esse acompanhamento das eleições no Brasil combinado? muito obrigada e até domingo um beijo pra vocês tchau tchau com conhecimento e a liberdade financeira a saída tão sonhada das dívidas essa acumulação do patrimônio que traz pra gente equilíbrio e traz paz de espírito isso pode acontecer com conhecimento e eu preparei uma aula chamada o Guia pra Liberdade Financeira que vocês deveriam assistir essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro domingo às 8 horas da noite e pra você se inscrever nessa aula pra assistir não sozinho mas com toda a família junta é só clicar no link que vai estar aqui embaixo clica se inscreve agora e dia 10 de outubro a gente vai estar junto e aí